...mínimo 5 mil cruzeiros por mês. Deu pra continuar pagando a moto, né? Que é a prestação. Qual a diferença do preço da gasolina? Isso. A moto, em geral, essa que eu tenho aqui, faz cerca, na cidade, 25 quilômetros por litro. Isso nenhum carro me dá, né? Uma imagem surpreendente. Na Alemanha, um juiz de futebol vai a nocaute depois de uma bolada na cabeça. ...tado o projeto que devolvia os poderes do Congresso. O projeto queria devolver poderes ao Congresso. O poder de se autoconvocar. O poder de limitar o direito do Executivo baixar decretos-leis. O poder de ter mandatos de deputados e senadores protegidos pela inviolabilidade. O governo não aceitou seus termos e propôs um substitutivo, logo rejeitado pela oposição. Diante do impasse, o PDS decidiu não vir ao plenário para que o projeto, pela falta do número mínimo de congressistas presentes, fosse arquivado. E a oposição ficou tentando o difícil, obter o apoio de ao menos 30 membros do PDS para conseguir o número mínimo de votos, 211. É um legislativo que não possa funcionar com esses poderes. Não é legislativo, mas excepção legítima da sua representação popular. O que fez o nosso partido? O governo tentou, por todas as formas, por tudo que podia, encontrar um denominador comum para que o Congresso Nacional, não podendo readquirir tudo aquilo que eventualmente desejasse, pudesse pelo menos aprovar aquilo que não é discutível. A votação foi rápida. Em menos de uma hora, eram conhecidas todas as respostas. O projeto só conseguiu 196 votos. 180 foram dados pelas oposições. E 16 pelo PDS. O projeto foi rejeitado. Ainda este ano, o Congresso tem outros três importantes assuntos para definir. Até 22 de novembro, deve ser aprovada a emenda constitucional que reestabelece o sistema de eleições diretas para os governos estaduais. Também em novembro, o exame e votação do projeto de reforma da política salarial. Nesta mesma época e nos bastidores, serão definidos os nomes dos novos presidentes da Câmara e do Senado. O Conselho de Desenvolvimento Econômico autorizou hoje o aval necessário à Companhia Vale do Rio Doce para financiar a execução do projeto siderúrgico de Carajás. O projeto de minério de ferro vai custar 2 bilhões e meio de dólares e começa a produzir em 85. Ele se integra ao grande projeto Carajás, que vai render ao país, depois de implantado, 10 bilhões de dólares por ano. O presidente Figueiredo assinou hoje um decreto expulsando no Brasil o vigário de Ribeirão, em Pernambuco, o missionário italiano Vito Miracapilo. Na exposição de motivos, está dito que o padre é nocivo e indesejável por suas declarações e atividades políticas. O padre foi acusado de não celebrar a missa de 7 de setembro, marcada pelo prefeito de Ribeirão. O governador do estado do Rio, Chagas Freitas, foi internado hoje para fazer um check-up. O governador levou um tombo ontem de manhã. À tarde, voltou a trabalhar. À noite, sentiu-se mal de novo. Agora passa bem e deve retornar amanhã ao trabalho. Vai ser normalizado amanhã o abastecimento de água a 100 mil moradores da zona norte de Belo Horizonte. O corte foi feito porque a Lagoa da Pampulha está poluída por produtos químicos. A companhia de saneamento fechou a estação de tratamento de água da Pampulha. O abastecimento será feito por um sistema provisório do Rio das Velhas. Um técnico em saneamento acha que a Lagoa está ameaçada. Foi encontrado um tipo de alga que elimina o oxigênio da água e faz a Lagoa secar. No Rio, a Marinha apresentou hoje quatro dos nove uniformes que serão usados pelas mulheres a partir do ano que vem. Os uniformes obedecem as cores da Marinha e têm toques femininos com bolsa, brinco doulado e um salto discreto nos sapatos. Foram desenhados e confeccionados de graça pelo costureiro Guilherme Guimarães, que ganhou um relógio de presente na Marinha. No Rio, o censo visitou hoje Valdivino Alves da Silva, de 58 anos, o único homem que mora junto ao Cristo Redentor. Ele trabalha há 11 anos como zelador na estação do Bondinho. É casado e tem três filhos. Mora nesta casa e tem 650 metros do nível do mar, no alto do Corcovado. Seu Valdivino respondeu ao questionário do IBGE e contou que ganhou um broche de presente do Papa quando ele visitou o Cristo. Em Curitiba, 500 médicos participam do Congresso Brasileiro de Alergia, doença que atinge 50% da população. Eles discutem as causas e o tratamento da alergia. Os especialistas estão contestando o alginato, vacina descoberta pelo médico Gilberto Prates. Segundo ele, a vacina cura a alergia em três meses. O Congresso decidiu mandar ofício aos Conselhos Regionais de Medicina do Rio e São Paulo para verificar a validade da vacina. Em Chapecó, Santa Catarina, 15 mil criadores de porcos protestam. Eles são do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Alegam prejuízo na criação de suínos e mandaram um documento ao Ministro da Agricultura pedindo aumento no preço do quilo do porco. O custo de produção nesta área, segundo os criadores, aumentou 250%. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, uma quadrilha saltou na madrugada de hoje a agência do Banco do Estado do Rio de Janeiro. Eles entraram pela sala de refrigeração. Não conseguiram abrir o cofre forte. Arrebentaram escrivaninhas, gavetas e máquinas. Destruíram telex e peças do computador. Fugiram com 60 mil cruzeiros em dinheiro. Mas deram prejuízo ao banco superior a 5 milhões. O Conselho Mundial de Boxe determinou hoje que o ex-campeão Muhammad Ali não volte mais a lutar. Os exames feitos depois da luta contra Larry Holmes acusam que Muhammad Ali usou estimulantes. Um acidente inédito no futebol mundial. Um juiz foi a nocaute num jogo da primeira divisão do campeonato alemão. O jogo foi hoje entre o Karlsruhe e o Armênia Billy Felt. Numa rebatida da defesa do Armênia, o juiz do jogo foi atingido em cheio na cara. Mr. Krauser, o juiz, caiu desacordado e ficou deitado imóvel no campo até ser socorrido pelos próprios jogadores. Reveja agora em câmera lenta a violenta bolada que nocauteou o juiz alemão. A primeira surpresa da Copa do Mundo de 82. Jogando hoje pelas eliminatórias europeias, a Inglaterra perdeu para a Romênia em Bucaresti por 2 a 1. Na Argentina, o técnico Luiz César Menotti convocou hoje a seleção das Américas para um amistoso em novembro, na cidade de Córdoba. Seis jogadores brasileiros foram chamados. Zico, Júnior, Luiz Pereira, Sócrates, Batista e Paulo César Lima. Nova ameaça de greve geral na Polônia. Os 13 milhões de trabalhadores poloneses prometem parar as fábricas na próxima segunda-feira. Eles querem que o governo cumpra todas as promessas feitas há dois meses nas greves dos estaleiros em Gdansk. De Varsóvia, via satélite, informa o nosso enviado especial, Ricardo Pereira. A prova de fogo para as novas relações entre o governo e trabalhadores vai ser na segunda-feira que vem. Se o governo não cumprir até o dia 20 de outubro as promessas de melhores salários e acessos dos novos sindicatos ao rádio e à televisão, os trabalhadores ameaçam uma greve geral. Vão parar a Polônia. As relações entre governo e trabalhadores mudaram depois das greves de agosto. Hoje, quase dois meses depois, está claro que estes são tempos novos para a Polônia. Muita coisa já mudou e muita coisa ainda vai mudar. Os poloneses ainda não têm certeza do futuro, mas todos já se convenceram de que se não entrar nos trilhos, este país não vai para frente. As promessas de melhores salários e mais carne nos açougues ainda não mudaram a rotina dos poloneses. As filas continuam. O bom humor resiste. Os poloneses hoje dizem que em Varsóvia os açougues têm que ficar a pelo menos cinco quilômetros um do outro, para as filas não se misturarem. Os poloneses falam mal do governo, brincam com as filas, mas o grande assunto são os sindicatos independentes. Esta sim é a principal novidade na Polônia. Todas as categorias profissionais estão formando sindicatos independentes. A inspiração vem dos trabalhadores de Gdansk e do seu líder Leszwał Wensa. Os sindicatos oficiais, chamados hoje de sindicatos velhos, estão ficando vazios. Ontem, nove organizações de trabalhadores abandonaram a União Central dos Sindicatos, um tipo de CGT oficial. Os novos sindicatos, em menos de dois meses, já têm seis milhões de associados. Se na semana que vem, governo e trabalhadores se entenderem, o caminho será mais fácil. E provavelmente isso vai acontecer. Ricardo Pereira, de Varsóvia para o Jornal Nacional. O governo da China recebe com muito carinho o presidente da França, Giscard d'Estaing. Ele é o terceiro chefe de Estado francês aí da Pequim, depois de De Gaulle e de Jorge Pompidou. No banquete oferecido pelo primeiro-ministro Zhao Ziyang, Giscard mostrou que sabe manejar com habilidade os tradicionais pauzinhos chineses. Entre os negócios que vai discutir estão a construção de uma central nuclear e a transferência de tecnologia para prospecção de petróleo. O presidente de Portugal, Ramalho Eanes, responde pela televisão as críticas que têm sido feitas ao governo dele pelo primeiro-ministro Sa Carneiro. Ele diz que a vitória de Sa Carneiro nas recentes eleições parlamentares não dá ao primeiro-ministro o direito de dividir o poder executivo. Segundo Ramalho Eanes, o objetivo de Sa Carneiro é favorecer a candidatura do general Soares Carneiro nas próximas eleições presidenciais de Portugal. A Suprema Corte nos Estados Unidos liberou ontem o filme feito pelo FBI, o Serviço Secreto Americano, em que um deputado aparece recebendo suborno. O deputado Michael Myers foi expulso do Congresso na semana passada. Ele foi considerado culpado de aceitar 50 mil dólares de um agente disfarçado do FBI em agosto do ano passado. O agente se fez passar por um cheque árabe. Nesta entrevista, Michael Myers diz que está muito envergonhado e garante que estava apenas fingindo. O governo da Argélia decretou hoje a lei marcial na região de El Aznã, devastada por um terremoto sexta-feira passada. É para coordenar a ajuda internacional às vítimas do terremoto. Quase não há esperança de se encontrar sobreviventes em El Aznã. O maior problema agora é a assistência aos 300 mil desabrigados espalhados nos acampamentos em volta da cidade. O governo do Irã anunciou hoje vitórias da aviação. Num ataque fulminante, a Força Aérea Iraniana matou mais de mil soldados do Iraque, além de colocar em pânico a população de Bagdá, bombardeada pelo terceiro dia consecutivo. O ataque à capital do Iraque foi em pleno dia. Os phantoms da Força Aérea Iraniana fizeram voos rasantes sobre a cidade, disparando metralhadoras em todas as direções. Os iraquianos fugiram das ruas procurando abrigo nos edifícios. Em toda a cidade soavam as sirenes de alarme. No final do rei de muitos alvos foram atingidos e as colunas de fumaça apareceram em vários pontos de Bagdá. O outro ataque da aviação iraniana foi na cidade de Ilã, em território iraniano. A cidade estava sitiada por colunas do Iraque. Mais de mil soldados inimigos foram mortos pelas esquadrilhas iranianas. Ao sul de Ilã, a vantagem militar continua sendo dos iraquianos. Eles aumentaram o cerco a Abadã, enviando novos tanques e blindados para o assalto à cidade. Os rios estão sendo atravessados em pontes improvisadas com barcaças. Os contingentes mais avançados das tropas iraquenas já lutam em Abadã, mas estão encontrando séria resistência por parte da população. A grande luta pela posse da cidade está prevista para o próximo fim de semana. O governo do Irã anunciou agora à noite que o primeiro-ministro Mohamed Ali Rajai chega amanhã a Nova Iorque para participar da reunião do Conselho de Segurança da ONU. Na reunião vai ser discutida a guerra do Golfo Pérsico, prevendo-se a aprovação de uma resolução que tentaria por um fim ao conflito. O Iraque será representado nos debates pelo ministro do Exterior, Saddam Hamad. Em Brasília, terminou agora a reunião da Comissão Nacional de Energia. As decisões foram estas. Foi adiada a implantação do horário de verão. O Ministério dos Transportes vai estudar a adoção dos táxis, lotação. O Ministério da Indústria e Comércio deverá aumentar o credenciamento de oficinas autorizadas a fazer a conversão de motores para álcool. Os proprietários de táxis pagarão, no ano que vem, uma taxa rodoviária única menor. O Conselho Monetário vai estimular o financiamento de máquinas agrícolas a álcool. Vão ser construídas rampas para o embarque de caminhões vazios em cima de outros caminhões. Logo mais no Jornal da Globo, outras informações sobre as medidas tomadas agora à noite pelo Conselho Nacional de Energia. Boa noite. O suíno-cultores alegam ainda que o milho, principal alimentação suína, está sendo monopolizado na bolsa de cereais pelas grandes empresas de rações. Essas empresas arrematam os grandes lotes, deixando os pequenos produtores sem poder de barganha. A ofensiva do Iraque em Abadã aumentam as batalhas aéreas entre Iraque e Irã. O ex-primeiro-ministro inglês James Callahan abandonou hoje a direção do Partido Trabalhista, atualmente na oposição. Callahan disse que renunciou ao cargo por motivos pessoais. A saída de Callahan transforma em guerra aberta a divisão entre as alas de esquerda e de direita do Partido Trabalhista. Milhares de trabalhadores da Fiat italiana pediram hoje em Turim que seja feito um referendo para decidir sobre a volta do trabalho. Os trabalhadores da Fiat estão parados há mais de uma semana em protesto pela demissão de 24 mil empregados da empresa. Os piquetes continuam diante da fábrica, impedindo a entrada dos furagreves. Cinco dias depois que dois terremotos devastaram a região, começa outro drama para os sobreviventes de Asnã, na Argélia. Falta água, alimentos e assistência médica para os 400 mil desabrigados. O governo argelino disse que metade da população da zona atingida está dormindo no chão e em abrigos improvisados. E pediu uma mobilização nacional para ampliar as operações de ajuda. Os mortos de Asnã estão sendo enterrados rapidamente, pois há perigo de epidemias, principalmente cólera. Ainda há cerca de 18 mil pessoas presas sob as ruínas da cidade. Intensificados os combates aéreos dos dois lados na guerra entre Irã e Iraque. A aviação iraniana bombardeou pela segunda vez, nesta semana, a capital do Iraque, Bagdá. A maior parte das bombas caiu sobre um bairro residencial da cidade, onde não há objetivos econômicos nem militares. O Iraque disse que derrubou três dos aviões iranianos que atacaram Bagdá. A ofensiva iraquiana continua se concentrando sobre Abadã. Segundo os defensores da cidade, vários aviões do Iraque foram derrubados hoje sobre Abadã. A artilharia iraquiana continua avançando sobre a cidade, já atingindo a primeira linha de defesa. Segundo o Iraque, soldados iraquianos já conseguiram entrar na periferia da cidade. O Irã disse que está forçando os iraquianos a recuar. Num clima de guerra civil, a junta militar de El Salvador comemora hoje seu primeiro aniversário no poder. Há exatamente um ano, ocorreu o golpe militar chefiado pelo coronel Adolfo Marrano. Até agora os militares não conseguiram executar a reforma agrária, beneficiar a camada mais pobre da população e acabar com a violência política, como prometeram ao tomar posse. Os membros civis da junta militar renunciaram em janeiro deste ano, acusando os militares de uma virada à direita. Advogado revela que marido de Dorinha Duval tentou induzi-la ao suicídio. Essa reportagem você vai ver daqui a pouco, depois do empenado. Hoje, dia do professor, o ministro Eduardo Portela afirmou que ainda não se esgotaram as negociações com o governo sobre os aumentos salariais reivindicados pelos professores. E nem sobre as questões da carreira do magistério. Em Londrina, no 17º dia de greve, 4 mil professores paranaenses de 110 cidades participaram de uma assembleia e saíram pelas ruas em passeata. Os professores decidiram que o movimento vai continuar pelo menos até terça-feira que vem, quando haverá uma nova reunião em Curitiba. O senhor acha que continuando em greve, o governo virá atender a reivindicação dos professores? Eu acho que somente a greve é insuficiente. É necessário que o movimento se reforça, juntando-se as populações das cidades, da capital, nas ruas, através de atos públicos como esse que nós estamos agora. E com isso nós poderemos efetuar um efetivo desgaste do governo e dessa forma obtermos as nossas reivindicações. O Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco condenou o Estado a pagar uma diferença salarial de 100 milhões de cruzeiros a 512 professores. O Estado vinha descumprindo um decreto que determina o pagamento de um salário-aula de 3,5% sobre o salário mínimo regional. Cantando a marchinha, nós queremos a efetivação. Mais de 500 professores comemoraram hoje o seu dia com uma passeata aqui no Rio. Eles seguiram pelo centro da cidade até a Secretaria de Educação, mas não foram recebidos pelo secretário Arnaldo Nisquier. Eu, Nisquier, não dá mais mão. Nós queremos efetivação. Nós estamos numa luta por um melhor ensino, melhor educação para todas as camadas da população, mas especificamente o professor da rede pública, a qual o CEP representa, está reivindicando não só os ajustes semestrais e o 13º salário, que eles, como funcionário público, ainda não têm o direito e que a gente acha injusto não ter, também as bandeiras salariáveis dos professores efetivos que não foram atendidas, como o enquadramento por formação, a incorporação da gratificação de regência de turma aos salários e a complementação salarial de 42%, que nos é devida pelo governo desde março, que só nos concedeu 14%. O ministro da Previdência Social, Jair Soares, teve um encontro hoje em Criciúma, Santa Catarina, com os trabalhadores das minas de carvão. Eles pediram ao ministro o maior amparo aos mineiros que sofrem de pneumoconiose, uma doença profissional. Eu quero ver de perto e ouvir todas as reclamações que existem nesse setor para tomar providências e procurar, junto com outros colegas da área de saúde, ou melhor, do sistema de saúde, no caso, o ministro trabalho e o ministro da saúde, a fim de que se possa, dentro do prévio saúde, na área de medicina ocupacional, dar um enfoque especial para atender justamente este setor. A pneumoconiose é uma doença pulmonar causada principalmente pelo pó de carvão. Atualmente existem mais de 500 casos só em Santa Catarina. Os mineiros com essa doença não têm nenhum amparo da lei. O pior é que não conseguem continuar trabalhando nas minas e não encontram trabalho em outras atividades. A minha situação é que já vai fazer um ano que eu estou desempregado. A firma que eu trabalhava me demitiu. Eu fui tentar me fechar no outro. A firma rejeitou constatando que eu era doente e eu procurei recursos junto ao INPS. O INPS disse que eu não tinha direito porque eu não era um cara inválido para o serviço, que eu tinha condição de trabalhar no serviço que não tivesse poeira. Mas o problema é que as firmas não pegam. Então as firmas não pegando, como é que o cara vai ter condição de trabalhar? E a Câmara Federal rejeitou hoje a emenda do deputado Flávio Marcílio restabelecendo as prerrogativas do Poder Legislativo. Apesar de ter obtido 196 votos a favor, a emenda não foi aprovada por não conseguir a maioria qualificada de 211 votos. A emenda das prerrogativas baixou a cova com o enterro de segunda, numa sessão medíocre, sem surpresas. A única nota a destacar é que 16 deputados do PDS votaram com oposição, um pouco mais do que o governo esperava. Mas como diz o deputado de Jaume Amarinho, que saiu derrotado, mas de cabeça e em pé, agora limparam-se todos os pretextos. E o Congresso pode entrar com um clima de entendimento restabelecido para enfrentar a sua grande batalha do ano, que é a aprovação da emenda de iniciativa do Executivo, que restabelece eleições diretas para os governos estaduais, e de lambuja, varre o risco dos biônicos. Ora, essa emenda está sendo apresentada num clima de desconfianças. Mas a oposição acredita que o governo está inventando pretextos para não aprovar a emenda. E, ao mesmo tempo, o governo jura que faz questão de aprovar a emenda e que a oposição é que pode criar embaraços. Hoje o PP deu uma nota muito enérgica, assinalando que votará, sem qualquer obstáculo, reparo ou contestação, a emenda do Executivo. E como o governo também afirma que não recua a um passo, esta emenda está entrando em cena para a reta de chegada, num clima limpo, de céu azul e sem nuvens. E vamos ver se ela chega à aprovação, assim sem que o tempo vire, com tempestades e trovoadas artificialmente provocadas. A Lagoa da Pampulha está poluída. Amanhã, os técnicos da Companhia de Saneamento de Minas vão saber que tipo de pesticida está contaminando as águas da lagoa. Os 42 bairros que ficam nas mediações da Pampulha vão continuar sem água. É que a Lagoa da Pampulha, que abastece a quase 100 mil moradores, está poluída. Suspeita-se que a lagoa seja contaminada em consequência ou de pesticida ou de uma alga chamada anabena. A presença da alga denuncia, um processo já denuncia os primeiros sinais de envelhecimento da Lagoa da Pampulha. Quer dizer, um envelhecimento que se urgentes ações não forem tomadas, esse envelhecimento se tornará irreversível. Por que estaria ocorrendo esse envelhecimento? Esse envelhecimento estaria ocorrendo por lançamento de carga poluidora na lagoa, oriunda de esgotos domésticos e de lixo. Os modelos dos uniformes femininos da Marinha foram apresentados hoje no Rio. A criação é do figurinista Guilherme Guimarães, que não cobrou nada pelo trabalho. Os modelos, nove ao todo, foram apresentados por quatro manequins profissionais. Até o fim do ano, a Marinha abre inscrições para 400 vagas para mulheres nas áreas de saúde, assistência social, informática e eletrônica. Guilherme Guimarães, como é que você chegou a esses modelos? Nós desenhamos uns 100 modelos para serem escolhidos nove. E foi muito difícil escolher esses nove? Foi bastante. Quatro meses para escolha. Sinceramente, Mulher na Marinha, agora, para mim, sinceramente, eu fiquei surpreso. Bom, é uma boa, né? São novas perspectivas. Algo novo. Acho que vai ser bem melhor agora. Eu fiquei tão empolgado com o desfile que o rapaz multou a minha Kombi ali quando eu parei. Ela estava multada lá. O advogado Técio Linze Silva disse que antes do crime, a atriz Dorinha Duval foi induzida pelo próprio marido a se matar. Dorinha se apresentou ontem à polícia e prestou um depoimento de quase seis horas. Você acredita na justiça? Acredito na justiça. Acredito em Deus. E acredito no amor. Você poderia dizer por que você matou o Paulo? Com toda a solidariedade que você nos merece, Dorinha. Eu já lhe disse, me poupem, por favor. O segundo, ela relatou à polícia ontem, ela teve uma ideia suicida e disse que iria por fim à vida para se ver livre desse mau relacionamento daquele tipo de problema, daquele tipo de briga. Ele incentivou essa ideia suicida de Dorinha? E nesse momento em que ele diz que vai se matar, segundo ela, ele indicou a arma e deu força e incentivou que era isso que ela devia fazer, que ela, enfim, resolveria todos os problemas com esse gesto. A partir do que houve, enfim, o que houve e que todos já sabem. Boa noite. Logo no começo, o chanceler Saraiva Guerreiro disse que, mesmo não acontecendo um alastramento da guerra por outros países do Oriente Médio, não se deve esperar o fim do conflito antes de dezembro. Em seguida, a comissão discutiu e analisou as sugestões de cada ministério. O vice-presidente da República, Aureliano Chaves, que preside a comissão, justificou as decisões. A primeira decisão, o horário de verão não será adotado no ano que vem. A Comissão Nacional de Energia examinou o documento base oferecido pela Eletrobras e concluiu que, em função dos números apresentados pela Eletrobras, não se justificava a adoção do horário de verão para esse próximo verão. Será incentivado o financiamento para a produção de carvão e para a troca de equipamentos industriais que usam óleo diesel por máquinas movidas a combustíveis nacionais. O grupo base da Comissão Nacional de Energia entendeu de recomendar que esse tipo de financiamento seja feito através de recursos que devem ser repassados às entidades financeiras a nível estadual. Nós sabemos que, tanto quanto possível, nós devemos adotar medidas descentralizadas para melhor servir o usuário desse país. Outra decisão da comissão foi sobre a liberalização do aumento da frota de táxis lotação. Foi recomendado que o Ministério dos Transportes examinasse, conjuntamente com o Ministério da Justiça, esta liberalização. A Comissão Nacional de Energia recomendou também a melhoria dos sistemas de transportes coletivos nos grandes centros urbanos. É recomendado ao Ministério do Transporte que intensificasse, quer dizer, a implementação dessas medidas de acordo com as sugestões oferecidas por esse próprio Ministério do Transporte. o problema de trens suburbanos, a utilização mais racional dos transportes coletivos sob a forma de ônibus, particularmente por adoção de faixas privativas de transporte. E, mesmo não se tratando de matéria relacionada com recursos específicos da área de mobilização energética, nós nos preocupamos aqui na comissão também com a necessidade de se terminar os metrôs, particularmente o metrô do Rio e de São Paulo, para que os investimentos que foram grandes nesse setor possam ser utilizados, possam ser operacionalizados. Uma outra decisão da Comissão Nacional de Energia é um incentivo aos motoristas de táxi. A partir do ano que vem, a taxa rodoviária única para os táxis terá um valor simbólico. Esse valor simbólico não deve ser superior a 5% do valor da taxa rodoviária que esses táxis deveriam pagar. O Conselho de Desenvolvimento Econômico aprovou a execução do projeto Carajás. A primeira etapa prevê a produção de 35 milhões de toneladas anuais de minério de ferro pela Companhia Vale do Rio Doce. Marco Antônio Rocha. Na região de Carajás, no Pará, e nas suas imediações, localiza-se uma das mais valiosas e completas províncias minerais do planeta. Isso que o presidente Figueiredo autorizou hoje é apenas o começo de um capítulo que poderá ser extraordinariamente rico para a economia brasileira e internacional. Essa primeira etapa é relativamente simples. Trata-se de extrair o minério de ferro de Carajás, transportá-lo por uma ferrovia que está sendo construída através de Pará e Maranhão e embarcá-lo em São Luís. A meta é estar exportando em 1985 25 milhões de toneladas por ano de minério, com uma receita prevista a preços de hoje de 650 milhões de dólares anuais. Esse investimento pioneiro será de 2,5 bilhões de dólares, mais ou menos. Exportar minério de ferro, porém, é pouca coisa e ainda não é o grande negócio. Instalar uma siderúrgica para vender produtos acabados é outro desdobramento. E tem mais. O governo pretende aproveitar a ferrovia e o porto de São Luís para um amplo programa de desenvolvimento integrado da região, que envolve o aproveitamento agropecuário de 9,5 milhões de hectares de terra. Envolve a exploração de manganês, alumínio, cobre, níquel, zinco e ouro. Envolve a instalação de polos industriais na área. Envolve, enfim, a criação de uma infraestrutura econômica que deverá ultrapassar e sobreviver ao minério de ferro. Para tudo isso serão necessários cerca de 30 bilhões de dólares em 10 ou 15 anos. Mas o principal não é dinheiro, e sim a estratégia política. O Brasil terá condições de tocar tudo isso sozinho? Precisará de apoio externo? Até que medida esse apoio internacional será ou não conveniente para os interesses brasileiros? Por causa dessas perguntas, das quais depende o destino de Carajás como obra econômica nacional ou multinacional, é que cada uma das etapas do projeto tem de ser examinada pelo Conselho de Segurança Nacional e autorizada separadamente. Sérgio Chapelein. A emenda que sugeria a devolução de alguns poderes ao Congresso Nacional foi rejeitada hoje por falta de quórum. Antônio Brito. Foi uma sessão estranha para quem não acompanhou desde o início a discussão deste projeto que devolvia poderes ao Congresso. Um assunto que era importante, mas não havia quase ninguém nas galerias e metade do plenário estava vazio. O resultado, embora esperado, também não deixou de ser original. O Congresso não aprovou nenhuma das fórmulas que devolvia poderes ao próprio Congresso. Os caminhos, às vezes surpreendentes da política, se encarregam de explicar isso. O PDS, maioria no Congresso, não foi votar hoje a emenda Marcílio porque ela não era aceita pelo governo em algum de seus termos, especialmente os que estabeleciam inviolabilidade absoluta aos mandatos parlamentares e acabavam com o decurso de prazo. Sem o PDS em plenário, a oposição tinha reduzidas chances de fazer os 211 votos necessários à aprovação. Por isso, o vazio nas galerias e no plenário. E também por isso, o resultado. A emenda só teve 196 votos, 180 da oposição e 16 de dissidentes nesta questão do PDS. A palavra prerrogativas não vai, porém, desaparecer do dicionário político brasileiro. Em primeiro lugar, porque o PDS se comprometeu a oportunamente apresentar um novo projeto sobre o assunto. Em segundo lugar, porque a decisão de hoje, mantendo a situação atual, impede que os presidentes da Câmara, Flávio Marcílio e do Senado, Luiz Viana, se candidatem a uma reeleição aos postos. E com isso, está oficialmente aberta a campanha para os dois lugares. Em último lugar, porque o clima da discussão do assunto prerrogativas vai certamente se transferir nas duas próximas importantes votações do Congresso. Uma, sobre a volta de eleições diretas para os governos estaduais. E a outra, sobre mudanças na política salarial. Duas mudanças no imposto de renda para 1982, ano base de 81. Primeira, o parcelamento do imposto a pagar passaria a ser feito em nove meses, ao invés de doze meses atuais. Segunda, a correção monetária passaria a ser feita sobre a diferença entre o imposto retido na fonte e o imposto a pagar. As medidas estão em estudos na Secretaria da Receita Federal. O ministro da Fazenda, Hernani Galveias, não está deixando o Ministério da Fazenda. Hoje, em São Paulo, num almoço com empresários, ele desmentiu os boatos. O ministro Hernani Galveias veio a São Paulo falar e entregar diplomas para 108 exportadores de capital nacional e estrangeiro. Esses empresários formam o clube dos exportadores de um milhão de dólares. Depois do almoço, o ministro Hernani Galveias deu uma entrevista coletiva, onde desmentiu que vai deixar o Ministério. O senhor é supersticioso? Eu acho que todo mundo é. Porque o seu predecessor, do Ministério da Fazenda, esteve aqui num almoço também com um clube de exportadores de um milhão de dólares. E depois ele deixou o Ministério. E no momento fala-se muito que o senhor estaria saindo do Ministério. É verdade? Não, eu também não sou tão supersticioso a ser, né? Aqui, como o senhor justifica, então, esses rumores que são cada vez mais intensos, não só em Brasília, como no Rio de Janeiro e São Paulo? É, eu acho que nós temos que nos divertir com alguma coisa. Isso faz parte do jogo. Perguntado também sobre uma conversa do presidente João Figueiredo com ele, ministro Galveias, a respeito do avião da Varig, que, a pedido do ministro, fez um pouso extra em Brasília, numa viagem em Nova Iorque-Rio, com gastos adicionais calculados em um milhão de cruzeiros, respondeu o senhor Hernani Galveias. Esse é um problema de menor importância. Não vale nem a pena mencionar isso numa entrevista séria, com tanta gente importante, tantos órgãos de divulgação da importância do que estão aqui representados. Já morreu. A velha Romizeta reaparece em São Paulo, agora movida a álcool. Rodando 25 quilômetros com apenas um litro, ela é mais uma esperança para a economia de combustível. A nova Romizeta vai ser lançada em novembro e começa a ser fabricada em seis meses. O projeto é de um empresário brasileiro que fez algumas adaptações no modelo antigo e garante. A Romizeta vai ser um dos carros mais seguros e baratos do país. Se ele fosse lançado hoje, quanto ele custaria? 175 mil cruzeiros, o que equivale dizer ao custo de uma motocicleta de 125 cilindradas e um pouquinho mais. Atualmente existem poucas Romizetas funcionando, como esta, por exemplo, que é de um colecionador. Ela tem mais de 20 anos e ainda está rodando. É um carro meio cansativo para andar dentro dele? Não, muito pelo contrário, é divertidíssimo. É melhor andar montado nisso do que num camelo. O desempenho da Romizeta no trânsito de São Paulo é bom. Seu dono nunca teve problemas para estacionar e nem para fugir de um congestionamento. Depois de dar algumas voltas pela cidade dentro da Romizeta, eu acho que o projeto nacional tem que ter duas modificações, tem que ser diferente em dois pontos. Para uma pessoa de 1,80m como eu, que calça sapatos número 43, o teto tem que ser um pouquinho mais alto e o espaço entre os pedais um pouquinho maior. Um novo programa de álcool para exportação foi anunciado hoje pelo ministro das Minas e Energia. O ministro César Caus disse na Comissão de Minas e Energia do Senado que o consumo de petróleo do país caiu de 1,130 mil barris para 930 mil barris dia. Essa redução permitiu aumentar o estoque. O ministro garantiu que em 85 o Brasil estará produzindo 500 mil barris dia de petróleo assim distribuídos. 250 a 300 mil na Bacia de Campos, 135 mil na Bahia, 45 mil barris por dia no Ceará Rio Grande do Norte, 50 mil em Alagoas Sergipe e 8 a 10 mil no Espírito Santo. Aproximadamente 500 mil barris por dia. E esse programa de exportação de álcool, o senhor pode explicar? O programa de exportação de álcool visa utilizar terras que não são usadas nem para o nosso pro-álcool, nem para terras para alimento, nem para insumos industriais. Usar recursos que não são do pro-álcool. E fazer um álcool para exportação através de um arrendamento de terras por 15 a 20 anos, trazendo capitais e tecnologias de outros países para se associar com empresas nacionais. Esse é um programa que poderia render divisas capazes de mais do que três vezes a nossa conta de petróleo. O Ministério da Saúde tranquiliza. Não há surto de meningite no país. Dos 24 casos anunciados em Imperatriz, no Maranhão, apenas cinco casos foram confirmados. A situação atual de Imperatriz, este número de casos não significam uma epidemia, felizmente, naquela área. O Ministério da Saúde pensa em começar uma campanha de vacinação contra a meningite? Não. Não está programada para curto prazo, não está marcada nenhuma campanha de vacinação contra a meningite, porque felizmente ela não é necessária, nem em Imperatriz. O preço do álcool hidratado não vai aumentar amanhã. O presidente do Conselho Nacional de Petróleo desmentiu as informações sobre esse novo reajuste do preço do álcool. Começa sábado em todo o país uma campanha nacional para diminuir o consumo de óleo diesel e gás de cozinha. Hoje no Rio, o presidente da Petrobras, XGACUEC, deu uma entrevista coletiva sobre a compra de petróleo para o Brasil. Durante a entrevista coletiva, o presidente da Petrobras, XGACUEC, comentou um contrato fechado com a Venezuela, que aumentou o fornecimento de petróleo ao Brasil para 88 mil barris dia. A partir de janeiro do ano que vem, serão 100 mil barris. Com isto, a Petrobras cumpriu com a determinação da Comissão Nacional de Energia de importar 200 mil barris diários, a fim de compensar parte do petróleo que era comprado do Iraque e que foi cortado em consequência da guerra contra o Irã. No mês de dezembro, uma nova missão brasileira irá a Caracas para comprar óleo combustível. O presidente já houve alteração no estoque? O estoque em terra de petróleo bruto não sofreu ainda alteração, porque ainda continuamos recebendo os últimos navios que foram embarcados nos terminais do Iraque. Em relação à economia nacional, a Petrobras importava do Iraque 400 mil barris. Essa importação foi cortada. Ela conseguiu, através de fornecedores alternativos, 200 mil barris. E esse dinheiro que sobrou? Bom, normalmente o dinheiro não costuma sobrar. Mas como nós estamos devendo muito dinheiro ao Banco Central, vamos recolher ao Banco Central esse dinheiro e assim estaremos dando uma contribuição à política monetária do governo. Depois da entrevista coletiva, a Petrobras recebeu uma notícia. Os Emirados Árabes, que vendem 20 mil barris de petróleo por dia para o Brasil, aumentaram o preço do petróleo em 2 dólares. O presidente João Figueiredo está no Maranhão. Hoje pela manhã, em Imperatriz, a maior cidade do interior maranhense, ele entregou 600 títulos de terras a pequenos agricultores que moram às margens da rodovia Belém-Brasília, uma área de grande tensão social. Depois, o presidente seguiu para São Luís, onde esta noite assiste a uma vaquejada. Amanhã, o presidente fará sua primeira visita à Tereví. Em Caxias, no Rio, a polícia foi chamada para organizar uma fila de feijão. Na confusão, a multidão foi imprensada contra o muro que caiu, ferindo 18 pessoas. Em São Gonçalo, cerca de 200 pessoas passaram a noite numa calçada. Quem não dormia, dizia em voz alta por que estava ali. Beijo! 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 De manhã cedo, a polícia chegou, dizendo que estava ali para evitar tumultos. Os soldados mostraram bombas de efeito moral. Uma hora e meia depois, o sonho acabava. O estoque de 6 mil quilos de feijão colocado à venda tinha terminado. Aqui nas casas da Banha, na Praça 8 de Maio, em Rocha Miranda, a fila do feijão começou às 4 da madrugada e acabou em tumulto às 10 da manhã. Pela porta quase fechada, entrava um por um. A demora irritou quem estava na fila e o tumulto começou. Os policiais atiraram bombas de gás de efeito moral. Segundo as pessoas que estavam na fila, quatro saíram feridos. Entre eles, um homem que apanhou de cacetete e uma mulher que desmaiou. Jogaram bomba em cima do povo. Quem jogou? A própria polícia. O que houve é que nós só utilizamos o gás para organizar a fila, mais nada. O gás para organizar a fila? O gás de efeito moral. E organizou? Organizou, está organizado. Soltaram muita bomba, nós estávamos quase cegas daqui, nas carreiras aí, todos os tombos, quase cegas, com mão no nariz e tudo. Ninguém foi ferido. Ficou assim, foi pessoas até para o médico. Só veio um moço machucado. Está muito difícil salvar o navio Cidade de Belo Horizonte, que encalhou há três semanas na praia do porto de Imbituba, em Santa Catarina. O cargueiro da Companhia de Navegação do Nordeste está afundando cada vez mais. O casco rachou todo e o navio pode quebrar ao meio. Uma equipe de salvamento está tentando retirar 16 mil toneladas de carvão e 200 mil de óleo combustível dos porões do cargueiro para evitar a poluição das praias. A empresa proprietária do navio ainda não sabe como fazer para retirar o Cidade de Belo Horizonte, que está a 500 metros da praia. No Rio, centenas de fiéis comemoraram hoje o dia de Santa Edviges, a padroeira dos endividados. O movimento na igreja começou às 5 horas da manhã. No final da tarde, a imagem da Santa estava coberta de palmas e rosas. Os devotos acenderam milhares de velas para agradecer e pedir a ajuda de Santa Edviges. Foi a São Paulo, pagou a última prestação de uma dívida muito grande e, por coincidência, quando eu olhei, era 15 de outubro, o vestido de Santa Edviges. Você é devota de Santa Edviges? Muito. Porque ela é a Santa dos endividados. E quem não é, né? Em Curitiba, o Congresso Brasileiro de Neurologia discutiu hoje dois assuntos. O aumento das doenças nervosas provocadas por defensivos agrícolas e os preconceitos que existem contra a epilepsia. Apesar da doença ter cura, em 80% dos casos, o epilético sofre uma série de restrições. Uma delas é não poder emigrar para o Brasil. A epilepsia é considerada como uma doença mental e, como tal, ele não pode emigrar para o Brasil. E o que é totalmente um absurdo. Primeiro, porque a epilepsia não é doença mental. E segundo, porque não há nenhum motivo para um epilepto não emigrar. O padre Vito Miracapelo, expulso pelo governo brasileiro, deve viajar para Roma até o fim da semana. O padre Vito, vigário de Ribeirão, na zona da Mata de Pernambuco, passou o dia na arquidiocese de Recife e Olinda. É possível que ele venha para o Rio amanhã. O processo contra o padre começou com uma denúncia do deputado do PDS, Severino Cavalcante, na Assembleia Legislativa. Ele leu a carta em que o padre se recusou a celebrar missa pelo aniversário da independência do Brasil. Tendo recebido o convite para a solenidade da Semana da Pátria, faço ciência dos sentidos, senhores, de que não será celebrada a missa de ação de desgaste, dia 7 de setembro, na forma e no horário anunciado. Isso por vários motivos, entre os quais a não efetiva independência do povo. Eu pergunto que autoridade tem esse padre de saber se o brasileiro é independente ou não. Para mim é uma injustiça cometida contra mim, contra a igreja, o trabalho pastoral. Eu vou passar um tempo na Itália e depois vou decidir o que fazer, para onde ir. Dom Acácio, é verdade que o senhor vai assumir a paróquia lá de Ribeirão? Bem, na verdade, presentemente eu não tenho à disposição nenhum sacerdote que possa assumir a paróquia. E mesmo nestas circunstâncias, eu creio que a melhor medida será que eu mesmo fique respondendo o expediente lá na paróquia, celebrando, até encontrar uma solução. A Rede Globo ganha o prêmio Ondas, um dos mais importantes prêmios internacionais de televisão. O resultado foi dado hoje em Barcelona, na Espanha. O prêmio Ondas saiu por unanimidade para o especial A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, baseado numa história de Jorge Amado e dirigido por Walter Avancini. O ator Paulo Gracindo fez o papel título. Trabalharam também no especial Dina Esfate, Estênio Garcia, Ana Maria Magalhães e Flávio Miliacho. Os desenhos de produção foram criados pelo pintor Caribé. É a primeira vez que um país ganha o prêmio Ondas em dois anos consecutivos. No ano passado, o programa premiado foi Malu Mulher. A entrega do prêmio vai ser no dia 14 de novembro, em Barcelona. O ex-presidente e comandante da Guarda Nacional do Panamá foi descoberto hoje na Bahia. O general Omar Torrijos está há seis dias no Brasil. Hoje, em Salvador, tentou fugir da imprensa para depois explicar por que viaja incógnito. O general Omar Torrijos explicou que não queria ser identificado para realizar uma viagem mais normal. Ele disse também que vai estar com um grupo industrial de São Paulo com quem pretende visitar o Parque Hidrelétrico de Itaipu. O ex-presidente do Panamá tem outro projeto particular. Ele está fazendo um levantamento para a criação de búfalos no Panamá e pretende para isto aproveitar a experiência brasileira em regiões pantanosas. De Salvador, o general Omar Torrijos veio para o Rio e depois segue para São Paulo. O Brasil vai vender novos produtos manufaturados à Polônia, um mercado de 35 bilhões de compradores. Nosso enviado especial, Ricardo Pereira, visitou a feira montada em Varsóvia para mostrar o que o Brasil produz. Abrir as portas do mercado polonês aos produtos brasileiros. Uma exposição com mais de 250 produtos em Varsóvia serviu para mostrar aos poloneses o que eles podem comprar do Brasil. A exposição não foi aberta ao público. Vieram os compradores das diversas empresas polonesas. Cada empresa estatal funcionando independentemente. E parece que eles gostaram. Foram mostrados alimentos industrializados, roupas, equipamento, ferramentas. Praticamente tudo o que é produzido no Brasil. O maior sucesso ficou com os sapatos. Os poloneses já compram sapatos do Rio Grande do Sul e de São Paulo. Uma empresa pesqueira trouxe sardinhas e cavalinhas para mostrar. Quer vender aqui o peixe que está sobrando em Santa Catarina. O Brasil já vende mais do que compra da Polônia. No ano passado as exportações brasileiras foram cinco vezes maiores do que as importações. Vendemos principalmente minério de ferro. Compramos principalmente carvão e enxofre. A ideia da Comexport, empresa de São Paulo que organizou a feira, é promover a venda de produtos industrializados. Manufaturados nós ainda vendemos pouco na Polônia. Ricardo Pereira, de Varsóvia para o Jornal Nacional. Oito mil cientistas de 44 países suspenderam relações científicas com a União Soviética em protesto contra a prisão de dissidentes. O anúncio foi feito hoje pelo comitê SOS, formado por cientistas de vários países. Eles se comprometeram a não participar de nenhuma atividade que inclua os colegas soviéticos. O presidente do Afeganistão, Babrak Karmal, vai a Moscou pela primeira vez desde que subiu ao poder com a invasão soviética em dezembro. Os principais líderes do governo foram ao aeroporto receber o presidente afegão. O presidente Leonid Brezhnev deu um longo abraço em Babrak Karmal. Logo após a chegada, os dois líderes assinaram um acordo de cooperação bilateral. O presidente Brezhnev criticou os Estados Unidos, dizendo que os americanos estão embarcando a caminho de uma nova guerra fria. Na África do Sul, manifestantes negros explodem duas linhas de trem entre Soweto e Joanesburgo. A polícia ainda conseguiu desativar a tempo mais oito bombas colocadas na estrada de ferro. Um homem morreu e várias pessoas ficaram feridas dos distúrbios de ontem no bairro Negro. O protesto contra o preço dos aluguéis foi dispersado com violência pela polícia sul-africana. Uma impressionante cerimônia de graduação militar da Organização para a Libertação da Palestina. Em Beirute, no Líbano, 1.500 novos guerrilheiros mostraram tudo o que aprenderam durante os treinamentos. Enquanto desfilavam, os alto-falantes erradiavam hinos e discursos em favor da autonomia palestina. Depois, as provas de força e resistência. Os guerrilheiros depenaram galinhas, pularam obstáculos e tiveram que rastejar debaixo de tiros de metralhadora. O primeiro-ministro do Irã, Mohamed Ali Rajai, chega hoje à noite a Nova Iorque. Amanhã, ele participa da reunião do Conselho de Segurança da ONU, que discutirá a guerra entre o Irã e o Iraque. Rajai é a mais alta autoridade iraniana a comparecer à ONU desde a queda do Eixar Reza Parlevi. Ele anunciou, antes de deixar ter Irã, que não aceitará nenhuma resolução da ONU pedindo a interrupção da guerra com o Iraque. Segundo o primeiro-ministro, a única posição que seu país admite é a condenação do Iraque como invasor do Irã. Durante todo o dia de hoje, circularam rumores de que ele se reuniria com o presidente Jimmy Carter para discutir a libertação dos reféns presos há quase um ano pelo Irã. O presidente Carter garantiu que não houve nenhuma consulta para que o encontro se realizasse. Ele lembrou, no entanto, que sempre esteve disposto a conversar com qualquer autoridade iraniana com poderes para ajudar a libertar os reféns. Eram evidentes hoje na reunião do presidente francês, Valéry Giscard d'Estaing, com o dirigente chinês, Hua Koufeng. A China continua criticando a aproximação de Paris com Moscou. E Giscard reafirma a necessidade de manter a distensão como ponto de equilíbrio para a paz mundial. No seu segundo dia de visita, Giscard foi conhecer uma das mais belas cidades históricas da China, a cidade proibida de Pequim. Morreu hoje em Roma o deputado e presidente do Partido Comunista Italiano, Luigi Longo. Longo tinha 80 anos e estava doente já há bastante tempo. Herói da guerra civil espanhola e da resistência contra o fascismo na Itália, ele conseguiu tornar o PCI o segundo maior partido italiano. Em 72, já doente, se afastou do cargo de secretário-geral e recebeu o posto de honra de presidente do partido. Moscou recebeu com festas o presidente do Afeganistão, Barbara Carmal. Carmal assinou hoje mesmo com o presidente Leonid Brezhnev um acordo de maior cooperação entre os dois países. Ainda no aeroporto, ele assistiu a uma demonstração militar. As tropas soviéticas estão no Afeganistão desde dezembro passado, ajudando Carmal a se manter no poder. Um morto e mais de dez feridos na violência da polícia contra manifestantes em Soweto, na África do Sul. Três mil manifestantes negros deste bairro histórico de Pretória, capital da África do Sul, protestavam contra a concessão de um título honorífico ao ministro das Relações Raciais, Piet Kornow. Usando cães, bombas de gás e balas de borracha, a polícia caiu sobre os manifestantes. Onze deles foram presos. Aviões iraquianos bombardearam hoje Teherã, enquanto caças do Irã bombardeavam Bagdá. Na frente de batalha, o Iraque continua a enfrentar forte resistência iraniana na cidade de Kohamshar. O principal porto exportador do Irã está completamente destruído. A rádio iraniana fez um apelo para que a população de Kohamshar resista até seu último habitante. O primeiro-ministro iraniano, Mohamed Ali Rajai, estará amanhã no Conselho de Segurança da ONU para discutir a situação de seu país na guerra. A terra treme pela quinta vez em Asnã, na Argélia. O novo tremor provocou a queda de muitos edifícios que estavam parcialmente destruídos desde os terremotos de sexta-feira passada. Nos acampamentos de sobreviventes, continua a vacinação em massa, pois aumenta o perigo de uma epidemia de cólera. A tragédia de Asnã, onde mais de 25 mil pessoas morreram e 300 mil ficaram desabrigadas, aparece ainda mais dolorosa nos hospitais. Mais de 60 mil feridos, na maioria crianças, estão internados nos hospitais de Asnã. Apesar da ajuda internacional e da mobilização do povo argelino, faltam leitos e equipamento médico para atender a todos. A maior parte destas crianças perdeu seus pais durante os terremotos da semana passada. Sem demonstrar preocupação, Hernani Galveias desmentiu em São Paulo a sua possível queda do Ministério da Fazenda. E a partir de janeiro do próximo ano, esse volume será aumentado para 100 mil barris diários. Com essas novas compras, a Petrobras cumpriu a determinação da Comissão Nacional de Energia de procurarmos fontes alternativas do corte e suprimento que tivemos de 400 mil barris diários do Iraque. E cumprimos, então, a determinação da Comissão Nacional de Energia. O álcool não vai aumentar de preço amanhã. Quem garante é o presidente do Conselho Nacional do Petróleo, General Ozil de Almeida. O general esteve hoje de manhã em São Paulo participando do Congresso de Desconcentração Industrial e Urbana que se realiza no IMB. Eu ignoro, desconheço e posso até asseverar que amanhã não haverá aumento de álcool no país. O general falou ainda sobre o problema que as instâncias turísticas estão enfrentando com os postos fechados nos fins de semana e disse que esta não é ainda uma questão encerrada. As gestões que estão sendo aventadas para resolver o problema das instâncias turísticas seria a abertura dos postos ao domingo e o fechamento às segundas-feiras. Essa medida é viável? Tudo é possível. Depende do diálogo entre os interessados. E Torres, no Rio Grande do Sul, já está enfrentando problemas com o fechamento dos postos. A cidade está esperando quase 300 mil turistas argentinos e uruguaios nesse verão. E o turismo já começou a cair na cidade. Este fim de semana já se sentiu muito a falta de 60% do movimento que durante o período de inverno tem tido o município e principalmente a cidade de Torres. Se houver um posicionamento razoável, sensato, deverá ser aberto. O ministro da Fazenda, Hernani Galveias, participou hoje em São Paulo da entrega de prêmios aos membros do Clube dos Exportadores de 1 milhão de dólares. E lá, o ministro foi cercado pelos jornalistas. Uma das perguntas foi sobre a economia do país, que estaria num beco sem saída depois do chamado milagre brasileiro. Não diria que a economia nacional não está saneada. Nós temos problemas. Temos um problema de desequilíbrio inflacionário. Temos um problema de desequilíbrio no balanço de pagamentos. Temos um problema de desequilíbrio na estrutura da equação energética. Mas todos os países estão vivendo hoje com esses problemas de desequilíbrio. Os jornalistas quiseram saber ainda da possível saída de Hernani Galveias do Ministério da Fazenda. O senhor é supersticioso? Eu acho que todo mundo é. Porque o seu predecessor, do Ministério da Fazenda, esteve aqui num almoço também com um clube de exportadores de 1 milhão de dólares. E depois ele deixou o Ministério. E no momento fala-se muito que o senhor estaria saindo do Ministério. É verdade? Não, eu também não sou tão supersticioso a ser, né? Mas como o senhor justifica, então, esses rumores que são cada vez mais intensos, não só em Brasília, como no Rio de Janeiro e São Paulo? É, eu acho que nós temos que nos divertir com alguma coisa. Isso faz parte do jogo. Senhor Ministro, sobre aquela viagem que os jornais noticiaram muito, que o senhor fez de Nova Iorque para Brasília, o presidente João Figueiredo chegou a ter alguma conversa com o senhor a respeito daquilo que foi amplamente noticiado pelos jornais? Isso é um problema de menor importância. Não vale nem a pena mencionar isso numa entrevista séria, com tanta gente importante, tantos órgãos de divulgação da importância do que estão aqui representados. Já morreu. É, o Ministro da Fazenda, como técnico de futebol, está prestigiado. O problema do ministro é o desgaste fora do governo, no caso Vale, e agora o desgaste dentro do governo, no caso Varig. O desvio do avião de rota fixa para Brasília, mais que excesso de mordomia, revela escassez de bom senso. É o episódio, é um pequeno rato do ponto de vista físico, mas é um grande rinoceronte do ponto de vista político. E o administrador da coisa pública deve atentar para a dimensão política de certas decisões ou de certas atitudes aparentemente simples. O caso do avião, a exemplo do caso Vale, um cadáver ainda em sepulto, desgasta a credibilidade da opinião pública na autoridade moral do governo e até na competência técnica da administração econômica. A inflação, que o diga, acima de 100% em qualquer parte do mundo, a inflação deixa de refletir o desequilíbrio físico da economia e passa a traduzir a crise de confiança da sociedade na competência da autoridade. É um problema muito mais político do que econômico. É a inflação da incerteza, da insegurança, da impunidade. A inflação do salve-se quem puder. O governo recebe críticas de bispos mineiros e capixabas pela expulsão... Chegou ao Rio hoje a Força-Tarefa 138 da Marinha Norte-Americana. Integrada por dois destroyers, uma fragata lança-mísseis e um submarino de propulsão nuclear, a Força-Tarefa americana vai participar da 11ª Operação UNITAS juntamente com navios brasileiros. Durante a operação vão ser realizadas várias manobras táticas em ampla área do Atlântico. Entre os navios que integrarão a Força-Tarefa do Brasil estão o porta-voz Minas Gerais, ou aliás o porta-aviões Minas Gerais, os submarinos Goiás e Riachuelo, além de helicópteros. O objetivo da Operação UNITAS é o entrosamento das marinhas brasileira e norte-americana. E as feministas voltaram às ruas do Rio para protestar contra a violência de que se dizem vítimas. A manifestação foi na Cinelândia e tinha os mais diversos tipos de apelo contra a violência, desde máscaras sugestivas a faixas e cartazes com palavras de ordem. Na verdade, os homens foram maioria no ato público. Não que estivessem participando, mas ali foram atraídos pelos slogans gritados pelas mulheres. Os maridos machões foram duramente criticados durante todo o ato, que terminou com uma representação teatral feita pelas manifestantes. Nenhum aumento nas escolas a partir do próximo ano. Esta foi a principal proposta aprovada pelo 32º Congresso da UNE, que se encerra hoje em Piracicaba. A reunião final ainda não terminou. Os estudantes estão decidindo agora se vão ou não boicotar o pagamento das anuidades do ano que vem, caso o governo não aceite a sugestão aprovada hoje pelos delegados do Congresso. Pela manhã, os estudantes aprovaram uma outra proposta sugerindo que o governo dê subsídios às escolas particulares reconhecidamente deficitárias. Descobertos os poluentes da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, a Lagoa serve a 100 mil moradores dos bairros vizinhos e estava desativada desde segunda-feira. Podemos hoje já definir que há dois componentes. A presença de pesticidas agrícolas foram identificados PHC, Aldrin e Metilparation. Porém, esses três componentes estão em teores que não causam mal à população. Isso já temos assessoria de pessoal especializado que nos garante isto. Agora, o outro componente, que é a parte de algas, também estão presentes na Lagoa e também pode estar contribuindo para esse mau cheiro. Dificilmente um lago urbano deixa de encontrar pesticidas e pesticidas. O problema maior não é se tem ou se não tem, é que concentrações foram encontradas. Esse é o problema. Se as concentrações forem inferiores àquelas concentrações normalmente preconizadas pelos órgãos de saúde, são concentrações perfeitamente compatíveis e podem utilizar sem maiores riscos. A Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Pernambuco divulgou o documento relatando os incidentes ocorridos durante a greve dos canavieiros. O documento trata também do episódio que determinou a expulsão do país do padre Vitor Miracapilo. Neste dossiê, os canavieiros acham também que a expulsão do padre Vitor do país não se deve apenas ao fato dele não ter celebrado uma missa no dia 7 de setembro. O padre Vitor se sabe que ele tinha um trabalho no campo com os trabalhadores e que os trabalhadores realmente, o padre Vitor era bem conceituado pelos trabalhadores e que nós vimos que essa atuação dele lá no campo incomodou a muita gente e pode ter sido um dos motivos maiores também da expulsão do padre Vitor. A igreja protesta, acusa o governo de insensível e injusto e se sente agredida pela expulsão do padre Vitor Miracapilo do país. Hoje em Belo Horizonte, reunidos na Assembleia Regional Leste 2 da CNBB, 28 bispos de Minas e Espírito Santo lançaram uma nota de protesto e falaram do decreto de expulsão. O governo é insensível aos apelos da igreja e isto para nós é um gesto de desconfiança, um gesto desanimador de diálogo, é um gesto bastante agressivo na minha maneira de ver. Afinal de contas, o padre foi vítima de que? De empresários de Pernambuco. E isso, pelo que eu estou vendo, teve uma repercussão nacional, indivídua e o protesto da igreja não teve a repercussão suficiente. Foi deixada de lado e não foi levada a sério. O padre Vitor Miracapilo foi expulso porque se negou a celebrar uma missa oficial pela passagem do dia 7 de setembro em Santana de Ribeirão, em Pernambuco. O decreto de sua expulsão foi assinado ontem pelo presidente da república com base no novo Estatuto dos Estrangeiros. Como o senhor vê a lei de estrangeiro? Pessimamente. É num outro ponto em que o governo não atendeu as solicitações da CNBB. Mais um fato. E que a CNBB ponderou várias coisas ao governo e não foi atendida. E a CNBB não estava pedindo alguma coisa em causa própria. Estava pedindo alguma coisa em favor do Brasil. A emenda constitucional que restabelece eleições diretas para governador em 1982 se acaba com a figura caricata dos senadores biônicos deverá ser votada entre 9 e 11 de novembro. Hoje no Congresso, como que havia um esforço para engolir o caroço da vergonha da véspera com a derrota das prerrogativas. E governo e oposição apostavam uma corrida para aprovação no menor prazo da emenda regeneradora que restabelece eleições diretas para governadores em 1982 e varrem o cisco dos biônicos. Pelos cálculos do líder Nelson Marquesan, dia 21, a emenda deve ser aprovada na comissão mista. E entre 9, 10 e 11 de novembro, consagradoramente no plenário. Parece, portanto, que está tudo tranquilo e que estamos com eleições diretas garantidas em 1982. Mas há ainda um rescaldo da crise das prerrogativas a ser dissecado. Por exemplo, o deputado Célio Borja é dado como praticamente com um pé no PMDB. No entretanto, o deputado desmente. Diz que não pretende sair do PDS e só sairá expulso. Ele acha importante permanecer no partido num grupo pequeno, mas muito atuante. E lamenta que o seu partido, o PDS, não tenha cumprido as promessas que inseriu no seu programa. Acha que há no país uma corrente ponderável, liberal, democrática, que poderá ser o germem de um futuro partido. E condena a marcha lenta e gradual da abertura, achando que ela só tinha sentido na travessia do AI-5 para a abertura. Agora, sem a AI-5, deve ser acelerada a marcha, até mesmo para evitar que uma minoria radical se organize. Agora, por exemplo, diz o Célio Borja, há muita gente por aí em cima do telhado, atirando em todo mundo, inclusive em nós. E um conjunto habitacional que leva o nome do ex-senador de seu arco verde. Na solenidade, falaram os ministros do interior, dos transportes, o governador e, por último, o presidente Figueiredo. Ele lamentou não dispor de mais recursos para investir no campo social. O presidente voltou a falar também da inflação, que segundo ele, deve ser tratada sem medidas de choque. O esforço sobre o humano que o governo faz, para evitar o desemprego e para gerar novos empregos. Eu posso confessar que é um dos fatores responsáveis para que a taxa de inflação não caia em uma velocidade melhor. E nem conviria que essa inflação caísse repentinamente a índices, como outros países da América do Sul nós assistimos. À custa de uma crise social, à custa de desemprego em massa. Mas tenho fé em Deus, que com o nosso programa energético, sem depender do petróleo importado, com os nossos próprios recursos e com o esforço dos brasileiros. Haveremos de, a médio prazo, se não a curto, termos a nossa quase total independência da energia importada. A próxima viagem do presidente será ao estado do Pará. Ele vai visitar o projeto Carajás e encerrar em Belém um encontro de chanceleres sobre o pacto amazônico. Jornal Nacional, Teresina. A denúncia é da sociedade e dos produtores de açúcar e álcool de São Paulo. Estão misturando muita água no álcool. Para ter mais lucro, alguns postos ou transportadores têm misturado muita água no álcool. Olhando não dá para perceber, mas a longo prazo a mistura pode ter consequências muito ruins para os carros movidos a álcool. O motor começa a ratear, começa a falhar, começa a morrer. E gasta mais combustível? Gasta mais. Aí o pessoal, inclusive, pode abandonar essa ideia de usar o carro a álcool, né? É, porque aí não passaria a não ser interessante em termos de custo, em termos de preço. E... Não poderia, vamos dizer, concorrer com a gasolina. Aqui em São Paulo, a direção da Sociedade dos Produtores de Álcool tem uma sugestão para evitar que o álcool seja vendido com uma quantidade de água acima do que é permitido. Eles sugerem que o CNP obrigue os postos de gasolina a colocarem em cima da bomba de álcool esse aparelhinho chamado densímetro. Ele vai mostrar se o álcool tem ou não água misturada em grandes quantidades. E funciona mais ou menos assim. Quando a água é colocada acima dos níveis permitidos, o densímetro sobe, acusando a mistura em excesso. Portanto, é muito simples. Você vê a densidade de uma leitura direta adaptada dentro de uma espécie de um botijão como esse aqui. Quer dizer, cada consumidor passaria a ser um fiscal. Não havia necessidade de ter mil fiscais. Exatamente. Cada um fiscalizaria o álcool que está comprando. Em Roma, o presidente da CNBB, Dom Ívalo Schaiter, comentou a expulsão do vigário de Ribeirão, Padre Vito Miracapillo, decretada pelo governo brasileiro. Na verdade, nós não podemos aprovar nem podemos gostar de que isso tenha acontecido. E esperamos que fatos como esse, na verdade, sirvam para que todos nós reflitamos melhor quem é que serve realmente com fidelidade, com sinceridade ao nosso país, aos seus verdadeiros interesses de progresso na justiça e na fraternidade. O Padre Vito Miracapillo, expulso pelo governo brasileiro, chega esta noite ao Rio. Ele deixou Recife no fim da tarde. Antes de ir embora, rezou missa no Convento dos Padres Redentoristas, no bairro da Madalena. A missa foi concelebrada pelo Bispo de Palmares, Dom Acácio Rodrigues, e pelo presidente da Comissão Episcopal Italiana, Padre Mário Lunga. Na Arquidiocese de Olinda e Recife, o Padre Vito se despediu dos membros da Comissão de Justiça e Paz e foi para o aeroporto. A imprensa não pôde chegar perto do Padre Vito, no aeroporto dos Guaranapes. Pouca gente entrou na sala de embarque. Houve tumulto na porta. Alguns repórteres e fotógrafos foram detidos no aeroporto e soltos logo depois. O Supremo Tribunal Federal suspendeu a expulsão do padre italiano que não quis rezar a missa de 7 de setembro em Pernambuco. O decreto de expulsão considera o Padre Vito Maracapilho nocivo e indesejável. Mas um pedido de habeas corpus promovido pela CNBB, obteve agora pouco liminar favorável do ministro Jaci Falcão, interrompendo a execução do decreto. A questão só vai ser julgada definitivamente na próxima semana, depois que o Ministério da Justiça atender o pedido de informações do Supremo Tribunal. O Palácio do Planalto, agora à noite, disse por seu porta-voz, Marco Antônio Kramer, que o governo acata a decisão da Justiça e aguarda o desenrolar do processo. Loteria esportiva. O prêmio do fim de semana é de 214 milhões de cruzeiros. O teste 517 começa... Já começaram a chegar a Brasília os participantes do primeiro Encontro Nacional dos Deficientes Físicos. O encontro vai reunir durante toda a semana que vem mais de mil deficientes físicos de todo o Brasil. O programa de debate reclama uma série de direitos que ainda hoje são negados pela sociedade às pessoas deficientes. Os problemas realmente tem muitos, né? Se a gente tentar sintetizar um pouco as coisas, nós vamos pensar em termos da locomoção, isso é básico, né? E para isso, nós estamos tendo muito pouca assistência do Instituto de Previdência Nacional, né? Na liberação de aparelhos ortopédicos que possam facilitar a reabilitação dessas pessoas. Outro problema, o problema da barreira arquitetônica, né? Nós temos, assim, escadarias imensas, né? Em qualquer lugar que você vai, você tem dificuldades de acesso, né? Com relação a degrau e com relação a larguras de portas, de corredores. As reivindicações dos deficientes vêm sensibilizando pessoas e entidades. Aqui na UNB, por exemplo, muita coisa tem sido feita para facilitar a locomoção e o acesso das pessoas deficientes a todas as partes da universidade. A primeira providência foi acabar com os degraus. Foram construídas rampas de acesso a todas as salas de aula, a biblioteca e a reitoria. Aliás, desde a chegada à universidade, o deficiente já dispõe de um estacionamento privativo, mais próximo da entrada principal. Os banheiros também foram alargados para permitir a entrada de cadeiras de rodas. E até aqui, no Centro Olímpico, foram feitos acessos às quadras de esporte e à piscina, que servem ao mesmo tempo de lazer e terapia para muitos casos de deficiência física. No Acre, o abastecimento de combustível e alimentos está ameaçado. Mais de 200 caminhões estão parados há vários dias sem poder atravessar os rios Madeira e Abunã. A barcaça quebrou e o transporte está sendo feito por uma pequena balsa, o que provoca um enorme congestionamento. Iniciadas em São Paulo as comemorações da Semana da Asa, O ministro da Aeronáutica, Délio Jardim de Matos, anunciou a criação do Dia da Indústria Aeronáutica, que será comemorado sempre a 17 de outubro. Foi neste dia que há 42 anos levantava voo o primeiro avião fabricado no Brasil, o M7. No fim da solenidade, Alberto Bertelli, um veterano da aviação brasileira, mostrou o que é possível fazer com um pequeno avião de acrobacias. Em Francisco Sá, norte de Minas, a tristeza bovina, uma doença transmitida pelo carrapato, está matando dezenas de bezerros. Os remédios para combater a doença são a base de organofosfatos e prejudicam a saúde dos animais. O rebanho na região é de 260 mil bezerros. Em Contagem, Minas, um júri formado por cinco mulheres e dois homens condenou a quatro anos e oito meses de prisão o operário Iracy Campos, que matou a mulher a tiros. No primeiro julgamento, ele pegou dois anos, mas o promotor recorreu. O júri foi presidido por uma juíza. Ela disse que a justiça não vê sexo nem condição social. Tem que ser uma pessoa humana ampla, com sensibilidade para quem é homem, quem é mulher, quem é criança, quem é velho. Então, data vinha, quem preside o julgamento é magistrado, antes de tudo. A Academia Brasileira de Letras está de luto. Morreu hoje no Rio o romancista Otávio de Faria. Otávio de Faria era carioca. Otávio de Faria publicou 11 livros de estudos sociais e políticos, mas foi como romancista que ele alcançou a glória literária. Escreveu um ciclo de romances em 13 volumes, intitulado Tragédia Burguesa. Católico fervoroso, Otávio de Faria abordou em todos os livros a presença do bem e do mal do ponto de vista cristão. O escritor era solteiro e na vida só teve uma paixão com a festa, o futebol. Era um ardente torcedor do Fluminense. Otávio de Faria tinha feito aniversário anteontem. Completou 72 anos de vida. Hoje, ele foi ao Clube Ginástico Português, onde a União Brasileira de Escritores faria a entrega do prêmio Fernando Chinália. Otávio de Faria chegou a almoçar. Durante a entrega dos prêmios, ele tombou levemente a cabeça sobre a mesa do almoço. E morreu assim. Agora, o corpo dele está sendo velado aqui na Academia Brasileira de Letras, onde ele ocupava a cadeira número 27. O escritor Antônio Carlos Vilaça foi uma das últimas pessoas a ver Otávio de Faria em vida. Eu posso dizer que foi uma morte extremamente tranquila, rápida. E logo em seguida, um ministro da Eucaristia disse algumas orações, rezamos em voz alta, um pequeno grupo. O Papa e a Rainha da Inglaterra fazem um apelo em favor da unidade de todos os cristãos. A Rainha Elizabeth foi recebida hoje em audiência particular por João Paulo II, no Vaticano. A Rainha chegou com o marido, Príncipe Filipe. Ela usava um manto negro. Elizabeth II é também chefe da Igreja Anglicana da Grã-Bretanha. Há 400 anos, os protestantes anglicanos se separaram da Igreja Católica. João Paulo II disse que apoia todos os esforços pela reaproximação. Aumentou hoje a violência dos combates entre as tropas do Iraque e as forças da resistência iraniana nas cidades de Kohanshar e de Abadã. Em Kohanshar, quase totalmente ocupada pelos iraquianos, a luta se trava em toda a cidade, numa reação que surpreende os invasores. Em Abadã, os choques estão limitados aos subúrbios, onde já penetraram alguns contingentes iraquianos. A cidade continua sofrendo um bombardeio maciço da artilharia e da aviação do Iraque, mas ainda não começou o assalto final a Abadã. Começou há poucos minutos uma das mais tumultuadas reuniões do Conselho de Segurança da ONU. O motivo da agitação é a presença do primeiro-ministro do Irã, Mohamed Ali Rajai. Nossos correspondentes mostram direto de Nova Iorque, como foi o dia do dirigente iraniano. Depois de passar toda manhã aqui na residência oficial do embaixador do Irã na ONU, o primeiro-ministro Mohamed Ali Rajai foi para a reunião do Conselho de Segurança sobre um clima de muita expectativa. O debate de hoje se concentrou sobre o conflito Irã-Iraque, mas o fato do Irã aceitar a discussão do problema no Conselho de Segurança abre portas para a possibilidade de debates paralelos sobre a libertação dos reféns. Não se sabe exatamente qual o grau de autonomia para negociações que foi delegado ao primeiro-ministro iraniano pelo Ayatollah Khomeini, mas a ocupação da embaixada americana em Teherã foi condenada por esse mesmo Conselho onde agora o Irã procura uma solução de paz. O subsecretário de Estado americano Warren Christopher está em Nova Iorque acompanhando os debates e não se exclui a possibilidade de uma reunião especial entre ele, o primeiro-ministro iraniano e o secretário-geral da ONU Kurt Waldheim. Segundo fontes diplomáticas, a missão do Irã na ONU tem recebido claros sinais de vários países de que qualquer apoio no Conselho de Segurança está ligado ao futuro dos reféns. Essas mesmas fontes aqui da ONU duvidam que os reféns sejam libertados antes de um cessar fogo no Golfo Pérsico. Mas nos Estados Unidos agora, a simples possibilidade da volta dos 52 americanos presos no Irã tem claras implicações eleitorais. Há 18 dias das eleições, quase todos os movimentos são arriscados e políticos. Mas ontem à noite, os dois candidatos tiveram algumas horas sem política e com humor num tradicional jantar para arrecadar dinheiro para a fundação Alfred Smith. Por tradição, os candidatos presidenciais vão ao jantar e não podem falar em política. Só vale crítica na base da anedota. E a anedota de Reagan era melhor do que a de Carter. Reagan contou que recebeu um telefonema de Carter e o presidente queria saber como ele conseguia parecer tão jovem nos filmes de faroeste. Reagan respondeu que o truque era usar cavalos cada vez mais velhos. Carter recebeu uma vaia porque acharam que a anedota dele era política. Mas a trégua foi curta. O presidente Carter e o secretário Musk hoje estavam tentando falar com o primeiro-ministro Rajai. Rajai quer as armas que o Shah comprou e pagou e que poderiam ser decisivas nesta guerra com o Iraque. São 500 milhões de dólares em armas. A maior parte delas estão empilhadas em depósitos e aeroportos aguardando o fim do embargo que só virá com a libertação dos reféns. Carter já disse que se os americanos forem libertados, as armas seguirão. Mesmo correndo o risco de ofender alguns aliados importantes como a Arábia Saudita e a Jordânia. Se Jimmy Carter conseguisse libertar os reféns hoje, ele provavelmente perderia a eleição porque os americanos iam achar que ele planejou uma manobra para esta época em busca de votos. Essa é uma teoria de assessores e políticos ligados a ele. Mas se Jimmy Carter perdesse a oportunidade de libertar os reféns, o que os americanos pensariam dele? Jornal Nacional, Nova Iorque. O líder das greves de Gdansk na Polônia, Lesz Walesa, foi convidado hoje pelo governo a participar da comissão que vai formar os novos sindicatos livres. Walesa ainda não respondeu ao convite, mas a iniciativa do governo polonês ajudou a diminuir a tensão no país. De Gdansk informa o enviado especial, Ricardo Pereira. O estaleiro Lenin em Gdansk é o símbolo das mudanças na Polônia. Mudanças que começaram aqui quando os 16 mil operários do estaleiro fizeram uma greve de 18 dias e obrigaram o governo a aceitar suas exigências. A mais importante delas, sindicatos livres para os trabalhadores poloneses. No terceiro andar deste prédio, num subúrbio de Gdansk, funciona a primeira organização sindical independente num país comunista, a Solidarność. Solidariedade é o nome da organização sindical que já reúne 50 sindicatos independentes com cerca de 6 milhões de trabalhadores em todo o país. Esse polonês, membro da Solidariedade, acabou de me dar o escudo e me disse que pelas ruas de Gdansk ele vai me garantir sorrisos e convites para cálices de vodka. Eu disse a ele que nós viemos entrevistar Lerz Valença. Ele disse que assim nós vamos ter convites para jantar e para garrafas inteiras de vodka. Valença é o nome mais popular nesta cidade hoje. Depois de ser o líder dos trabalhadores do estaleiro Lenin, nas negociações com o governo, Valença é hoje o principal dirigente da Solidariedade. A partir da semana que vem, ele vai estar em Varsóvia, numa comissão mista com o governo, preparando a nova lei que vai garantir o funcionamento livre dos sindicatos novos. Na sede da Solidariedade, há muita animação e muito trabalho. No fundo do corredor fica a sala de Valença. Ele dormiu meia hora depois da reunião e afinal concordou com a entrevista. Valença não fala sobre política polonesa. Para ele, os sindicatos independentes é que são importantes. Ele disse que ainda há muito por fazer. Mas desde as greves de agosto, ele e seus colaboradores mais diretos tinham certeza que iam conseguir o que queriam. Afirma que é socialista e não pretende mudar sistema nenhum. Mas que os trabalhadores estão conscientes e não vão ser enganados com promessas falsas como no passado. Não tem medo. Ele diz, as cores são belas. E parece que são mesmo. O líder do Partido Comunista Polonês, Stanislav Kanya, afirmou ontem que o processo de transformação que começou com as greves de agosto é uma realidade irreversível. Em frente à sede do partido Engdansk, a placa não dá mais vivas ao partido. A placa nova diz, viva a classe operária polonesa. Num país socialista, vizinho da União Soviética, onde 95% da população é católica e menos de 10% pertence ao Partido Comunista, o governo sabe que precisa mudar, sob pena de perder de vez a confiança do povo polonês. Jornal Nacional, Gdansk. Logo mais às 11 horas, o Jornal da Globo vai mostrar a íntegra da entrevista exclusiva de Lesh Walesa, que é a entrevista que ele deu ao nosso repórter Ricardo Pereira. Foi a mais longa conversa que ele teve com o repórter estrangeiro desde a greve de agosto, que transformou o líder sindical polonês na figura mais discutida dos países. O ministro Délio Jardim de Matos participou hoje da abertura da Semana da Aeronáutica em São José dos Campos. Lá foi apresentado o T-27, o mais novo avião brasileiro. O T-27 é um avião inteiramente nacional e servirá para treinamento e formação de pilotos militares. Ele está avançando rapidamente na exploração do envelope, até o piloto de provas agora nesse voo, fez o primeiro tono lento do avião. O avião não tinha feito tono lento até esse presente momento. O que é o tono lento? É uma manobra que o avião gira em torno do seu eixo longitudinal e é uma manobra que não tinha sido tentada no avião até agora. É um protótipo, como todos sabem, mas é um avião que está inspirando tanta confiança que o piloto está se aventurando a fazer determinados tipos de teste que ainda não tinha sido feito anteriormente. E o que você tem para falar na Semana da Aeronáutica? Não, inicia hoje com o Dia da Indústria, uma indústria que está se projetando mundialmente e que nós fizemos com o padrinho da indústria aeronáutica, com o Marechal do Ar, Antônio Guedes Muniz. Uma grande cidade sem carros particulares nas ruas. Esta é a alternativa para economizar combustível que está sendo estudada em Curitiba. A cidade também quer testar o seu sistema de transporte de massa, o melhor estruturado do país. A ideia não é um dia, isso nós estamos estudando ainda, se é um dia, se é uma semana, se é um mês. O importante é de que aconteça praticamente um metrô caseiro com a integração de todas as linhas de transporte coletivo. Aí nós podemos fazer a restrição do transporte individual. Mas não com uma imposição, com uma colocação de que, existindo alternativa, o transporte individual pode ser restringido, porque, evidentemente, vai ser mais fácil, inclusive, para toda a população. Curitiba é a cidade que economiza mais gasolina por carro por ano no país. E dentro de pouco tempo, o prefeito acredita que seu plano possa ser executado. O transporte coletivo teria condições hoje de absorver todo o público que atualmente utiliza o veículo individual? Com algumas correções, com mais duas linhas circulares, com duas linhas interbairros. O ministro da Indústria e Comércio, Camilo Pena, veio ao Rio hoje para uma visita ao Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, Inmetro. Durante sua estada no Inmetro, o ministro Camilo Pena garantiu que o governo terá à disposição de todos os consumidores álcool suficiente para fornecer toda a frota oficialmente autorizada pelo governo. Voltou também a lembrar que serão pesadas as punições para quem for pego batizando o álcool ou para quem estiver convertendo motores ilegalmente. E não se enganem quem estiver lesando. Quem estiver lesando, não se enganem. Espere punições graves que virão. Como é que se pode controlar de uma forma efetiva esse tipo de batismo? Bem, como é que a senhora controla o roubo no apartamento do Rio de Janeiro? Eles continuam roubando. Agora, quem rouba tem punições graves. É um problema de risco. É um problema de risco. Não é possível controlar toda a sociedade. Não é um problema de ter um fiscal para cada pessoa. Não é verdade? Então a sociedade tem que cooperar decididamente. Agora, usaremos mecanismos duros, repressivos. Quais? Quais são as punições? Que mecanismos seriam esses? A lei brasileira existe. Só consulte a lei. Morreu hoje, aqui no Rio, aos 72 anos, o escritor Otávio de Faria. Vendas de carro a álcool começam segunda-feira nos estados do Maranhão, Pará, Amazonas, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. A decisão é do Conselho Nacional do Petróleo, que acaba de autorizar a instalação de bombas para a venda de álcool em mais de 3 mil postos de serviço, agora cobrindo todo o território nacional. O Brasil é o primeiro país do mundo a promover o divórcio entre a indústria do automóvel e a indústria do petróleo e a indústria do petróleo, que são os gigantes industriais do século XX. O carro a álcool não tem mais contramão no Brasil. Hoje, sexta-feira, as fábricas produziram dois carros a álcool em cada três. E as lojas do ramo venderam 16 carros a álcool para cada carro a gasolina. Há muita fila de carro a álcool e muito encalhe do carro a gasolina já agora. E os usineiros informaram na tarde de hoje que o setor vai alcançar no ano que vem uma capacidade instalada de produção de 6 bilhões de litros por ano. O que daria para abastecer quase 3 milhões de automóveis sem uma única gota de gasolina. E o Conselho Nacional do Petróleo, que controla a distribuição desse combustível verde e amarelo, informa que o governo não vacilará em abrir mão da mistura carburante se faltar álcool para o automóvel. Hoje, esse álcool escondido na gasolina absorve quase 90% da produção nacional de álcool. É uma decisão de governo que me parece lógica do ponto de vista energético, mas autofágica do ponto de vista fiscal ou financeiro. É que aos preços de hoje, o governo perde por litro dois cruzeiros no álcool do automóvel e ganha 20 cruzeiros. As vacinas não chegam e a maioria das 1.500 crianças da cidade com até 10 anos de idade já apresentam sintomas da doença. Aqui nesta casa, os cinco filhos do casal estão acamados há cinco dias e ainda não foram vacinados. Em média, nesta região, o sarampo tem matado as crianças em duas semanas. Apesar de não haver sido atendido, o prefeito renova um desesperado apelo às autoridades. Eu faço um apelo ao senhor governador do estado de Minas Gerais, ao ministro da saúde e ao senhor presidente da república tomar as providências urgentes de mandar vacina, medicamento, médico para a nossa cidade, porque é uma calamidade pública o que está acontecendo. Se não tomar essas providências necessárias, há possibilidade de não escapar nenhuma criança aqui na nossa região. Não só em Artos Machado, como nos seus municípios vizinhos. Já tomamos as devidas providências, inclusive através do centro regional de Montes Claros, já mandamos médicos e vacina para que aquela população seja toda ela imunizada contra o sarampo, que não é uma doença benigna, como digo, como pensa o povo. Desde que em 1978 tivemos em Minas Gerais aproximadamente 378 óbitos em razão do sarampo. Daí porque no ano de 1981, de acordo com as diretrizes impostas pelo Ministério da Saúde, iremos fazer também a campanha em massa contra o sarampo e a polimenite há um tempo só. Na Bahia, outra doença ameaça as crianças da cidade de Santo Amaro da Purificação. Ela é provocada pelo excesso de chumbo. Quem pensava que as dores de cabeça, náuseas e tonturas e os terríveis perigos para o sangue terminavam com a recente medida governamental de desativar 50% da produção da COBRAC, companhia brasileira de chumbo, está completamente enganado. Ontem à noite, nesta palestra na Associação Baiana de Medicina, os professores Fernando Carvalho e Aníbal Silvani Neto, que desenvolveram de 16 de julho a 25 de setembro uma intensa pesquisa em Santo Amaro, comprovando os males da poluição na área, reafirmavam agora que outras crianças certamente estarão doentes, como também os adultos que não foram pesquisados. Algumas crianças que, por outros motivos, nós examinamos, fizemos exames de sangue, além dessa faixa, cerca de umas 30 crianças, nós encontramos algumas com alterações laboratoriais sugestivas de intoxicação por chumbo e algumas, inclusive, já foram encaminhadas a tratamento. E é preciso estudar os adultos também, como investigar melhor a sintomatologia clínica apresentada naquela área por pessoas que estiveram expostas durante tanto tempo ao chumbo. O PDS de São Paulo lançou oficialmente seu programa hoje com uma festa de 2 mil pessoas. O encontro do partido foi no Palácio das Convenções do AEMB. Estavam presentes os ministros do Trabalho e da Justiça, além de dirigentes nacionais do PDS. Todos os diretórios regionais estavam representados. A direção do partido apresentou também uma cartilha para divulgação do programa nas bases. O governador Paulo Maluf encerrou o encontro com o discurso. Depois da festa, o ministro da Justiça, Abiackel, comentou a decisão do Supremo Tribunal Federal, suspendendo temporariamente a expulsão do padre italiano Vito Miracapillo. Vi como devemos ver todas as decisões do Supremo Tribunal Federal como algo que não se discute, que se mandei cumprir imediatamente. O senhor acha que pode haver um desentendimento entre igreja e Estado, ou em suma, o entendimento que está havendo não poderia ser prejudicado? Não, eu acredito que não, porque a simples aplicação de um dispositivo legal, pelo fato de ter como paciente ou destinatário um sacerdote, não afetaria jamais as relações entre igreja e governo. Mas já houve várias manifestações da igreja, não é contrária a essa medida? Sim, são as manifestações daqueles que não se conformam com a aplicação desse dispositivo legal. O padre italiano Vito Miracapillo está, desde ontem, na residência oficial do cardeal Dom Eugênio Salles, aqui no Rio. Mas não vai esperar ali o julgamento do processo pelo Supremo Tribunal Federal. Foi o que revelou hoje no Recife o bispo de Palmares, Dom Acácio Rodrigues. A CNBB ofereceu, convidou que o padre Vito fosse para Brasília, para ficar na sede da CNBB. Então, a igreja de Palmares achou aceitar este convite. Foram trazidos hoje de São Paulo para o Rio os restos mortais dos irmãos Alex, militantes de uma organização radical de esquerda. Alex e Yuri Xavier Pereira foram presos em 72 e morreram na prisão em circunstâncias não esclarecidas. Foram enterrados em São Paulo com nomes falsos. Em maio do ano passado, depois de tentar encontrar os corpos durante oito anos, a família obteve da justiça atestados de óbito com os nomes verdadeiros. Hoje, os restos mortais chegaram ao Rio e foram recebidos por representantes de várias entidades. Eles serão enterrados amanhã. Morre no Rio, Etelvino Lins, ex-governador de Pernambuco. Etelvino Lins faria 72 anos agora em novembro. Era pernambucano de Sertânia. Participou da vida política brasileira desde a Revolução de 30, quando integrou o movimento da Aliança Liberal, que colocou Getúlio Vargas no poder. Nesses 50 anos, foi chefe de polícia e governador de Pernambuco. Deputado e senador pelo PSD. Em 1955, foi candidato à presidência da República, lançado por uma dissidência do PSD e da UDN, mas renunciou em favor de Juarez Távora. Era ministro aposentado do Tribunal de Contas da União. Foi um político típico da geração de 30, liberal e conservador. Defendia a restauração das instituições democráticas no país, ao mesmo tempo em que achava necessário um governo forte. Etelvino Lins estava internado há quatro dias para fazer uma operação no cérebro. A situação dele se agravou nas últimas horas, e ele morreu de aneurisma às cinco da manhã. Deixe a viúva dona de Janira, irmã do ministro de Jacir Falcão, do Supremo Tribunal Federal, e oito filhos, nenhum deles na política. No velório, muitos parentes, amigos e políticos. Etelvino Lins, na vida familiar, no convívio social, e como político, foi um homem integral. O sepultamento de Etelvino Lins será amanhã, às 10 horas, aqui mesmo no cemitério São João Batista, com a presença do governador de Pernambuco, Marco Maciel. O governador de Pernambuco, Marco Maciel, decretou hoje luto oficial por três dias, em virtude da morte do ex-político Etelvino Lins. É enterrado hoje no Rio o acadêmico Otávio de Faria. Mais de 100 pessoas acompanharam o enterro do carioca Otávio de Faria, um amante do cinema, um apaixonado pelo futebol, que morreu ontem, aos 72 anos de idade, como sempre viveu, cercado por escritores. Estiveram no cemitério, entre outros, o presidente da Academia Brasileira de Letras, Austregésilo de Ataíde, e o acadêmico Otto Lara Rezende. Está pronta a caixa forte do Banco Central em Brasília. Ela tem capacidade para guardar todo o ouro do país. Este edifício do Banco Central do Brasil tem 27 andares, mas a sua altura é de um prédio de 21. Isto porque os outros seis andares são subterrâneos, sendo que no último, a 20 metros de profundidade, está o maior e o mais seguro cofre do país. Poucas pessoas podem chegar até aqui. A si mesmo tem que se identificar para guardas e computadores. O caminhão com dinheiro entra por esse caminho. A identificação é feita por guardas protegidos em guaritas à prova de bala. Só depois é que o carro com valores poderá descer até o sexto subsolo. A caixa forte é separada do resto do prédio por este corredor de 60 centímetros, sempre vigiado por guardas. Ele é estreito para evitar o uso de raio laser, que numa distância de dois metros é capaz de abrir buraco em qualquer tipo de parede. Agora, a única barreira que nos separa do cofre é esta porta de um metro de largura, pesando 30 toneladas, e que é movida por um sistema eletrônico. Só abre na hora programada pelo computador. O cofre tem mais de 4 mil metros quadrados e suas paredes de cimento têm um metro de largura. Pequenos radares transmitem ao controle central qualquer ruído ou movimento dentro da caixa forte. O mecanismo de segurança é tão sofisticado que estes aparelhos poderão localizar até mesmo um rato dentro da caixa forte. Até o final do ano, as seis toneladas de ouro em Lingote, que atualmente estão no Rio, serão transferidas para cá. A caixa vai guardar também as reservas brasileiras que somam mais de 7 bilhões de dólares. O dia da transferência já está sendo planejado. A hora e a data são um segredo que poucos sabem. A polícia apresentou hoje os assaltantes que arrombaram no domingo passado no centro do Rio uma urivesaria e levaram, segundo o dono da loja, 40 milhões de cruzeiros. E segundo os assaltantes, apenas 8 milhões. Antônio Seta, José Carlos Folter, Altamiro Ramos da Silva e seu filho, menor RBS, de 16 anos, foram presos hoje de manhã. A polícia apreendeu barras de ouro, ouro em pó, paládio, joias, armas e material de arrombamento. Os assaltantes só vão depor amanhã. E a principal preocupação da polícia é saber quem planejou o assalto. Outra preocupação, saber... Três jogos hoje pelo teste 517 da Loteria Esportiva, com prêmio de 214 milhões de cruzeiros. Os seis, Santa Cruz e Santo Amaro, vai ser disputado logo mais no Recife. Em São Paulo, a portuguesa ganhou do Corinthians. 1 a 0, coluna 2, no jogo 10. E no Rio, uma zebra. Coluna 2, no jogo 4, Serrano 3, América 1. Bernardo lança Gilberto, que toca por baixo na saída de Jurandir. Serrano 1 a 0. Bernardo outra vez, ganha de Heraldo, chuta fraco, mas Jurandir aceita. Serrano 2 a 0. Luiz Carlos entra livre, dribla Jurandir, quase cai, mas consegue completar para o gol vazio. Serrano 3 a 0. O Shoa toca para Luizinho, o chute sai fraco, o goleiro rebate e Nedo entra para marcar. Final, Serrano 3, América 1. O Corinthians está mais longe da decisão do segundo turno do Campeonato Paulista. Perdeu de 1 a 0 para a portuguesa. Zé Mário deu para Carrasco, o que acertou uma bomba. De norte a sul do país, os campeonatos regionais chegam à fase de definição. E nos principais estados, o mesmo impasse. O futebol decidido cada vez mais por fatores extracampo. Amanhã é dia de clássico no futebol paulista. Santos e São Paulo farão no Morumbi um jogo que, para muitos observadores, pode ser a prévia da final do campeonato. O mais violento de toda a história do futebol de São Paulo. Marcado pelas invasões de campo, como esta, no jogo Corinthians e Portuguesa. E também pela quase destruição de alguns estádios, como aconteceu quarta-feira em Piracicaba, no jogo 15 e Taubaté. Por agressões a árbitros, por tentativas de suborno, como a de que foi vítima o juiz Dulcídio Vanderlei Bosquilha. Mas amanhã é dia de clássico e dois ídolos estarão em campo. Nilton Batata, perdoado pelo técnico Pepe, do Santos, e Renato, do São Paulo, recuperado de uma contusão. Você sabe que a gente está voltando agora e de uma contusão que foi um pouco grave. Mas eu tenho certeza que posso me sair bem. Eu espero que realmente o Nilton Batata volte a vestir a camisa do Santos com muito brilho, com muito entusiasmo. Com o esforço que ele sempre teve. Aqui em Minas, este ano, o Tapetão trabalhou mais que qualquer outro time. E quase tudo foi definido nos tribunais. Mas apesar disso, a fase final do campeonato vai se desenrolando sem maiores problemas. Os recursos, os problemas de julgamento que tem, isso é invenção de cartola. Então, o nosso tema é de ficar preocupado com o jogo. O que amanhã vai ter contra o América, um clássico e difícil, você entende? E o que a gente está pensando ali dentro de campo. Fora, a gente deixa o negócio correr. A gente não incomoda de ser conduzido pelos cartolas. Nos 15 anos do Mineirão, o América só foi campeão estadual uma vez. É o atual campeão da Taça Minas Gerais. Mas Atlético e Cruzeiro não disputaram o título este ano. O Atlético é o time mineiro que conquistou o maior número de campeonatos regionais. No Mineirão, entretanto, venceu apenas três vezes. É bicampeão estadual. E começou o sertame como favorito para conseguir o tri. No Rio, o campeonato também teve problemas extra-campo. Muitas críticas às arbitragens, por exemplo. Críticas que começaram no Fla-Flu, quando o juiz Wilson Carlos dos Santos anulou um gol legítimo de Robertinho, alegando mão de Gilberto. Essa semana, mais críticas. Dessa vez, ao juiz Arnaldo César Coelho. Ele teve a coragem de marcar um pênalti aos 45 minutos do segundo tempo. E com esse pênalti, o Vasco derrotou o Bangu. Todo mundo reclamou. Mais ainda os dirigentes do Flamengo. Só que nessa mesma noite, esses mesmos dirigentes do Flamengo absolviam Zico para a decisão de amanhã. Depois de Zico ter agredido a Perivaldo no jogo Flamengo e Botafogo. Uma série de denúncias que agitaram as torcidas. A arbitragem tão ridícula vai dar gente. Linha tremenda, né? Federação toda. Para mim, estão ajudando o Flamengo. O Flamengo tentou tumultuar, recorreu lá com o Zico. Uma vergonha, porque estava previsto por ler ele pegar dois a seis jogos e acabou pegando um jogo só. O Zico não pode ficar de fora, que é o maior jogador do Brasil e amanhã a gente faz três. Eu creio que estamos devendo uma boa apresentação à nossa torcida. E temos que pagar isso. E espero que seja amanhã contra o Vasco. O Zico não é nada, rapaz. Precisa ter o dinamito lá para fazer gol. Que o juiz possa ser o mais correto possível e que não prejudique o espetáculo e a torcida que vai comparecer ao campo para ver esse grande jogo. A maior área para a prática de voo livre no Brasil, o alto da praia de São Conrado, no Rio, volta a ser usada para competições. Vem de lá, Cândido. Com força, camarada. Vivo! E hoje os homens pássaros puderam novamente pular da rampa da Pedra Bonita. Chegava ao fim uma interdição que durou duas semanas. Motivo. Foram registrados vários casos de asas voando no espaço aéreo dos aviões. Agora existem cartazes de advertência, que chegam até a recomendar bom senso aos pilotos. Hoje, na reabertura da rampa, eles saltaram para a primeira etapa do campeonato carioca e foram devidamente fiscalizados. Anotamos tudo. Há horas de decolagem, só a hora do pouso que nós não anotamos, mas vemos quando pousam lá na praia. Quer dizer que dá para controlar o lugar onde eles estão voando, onde é que eles vão pousar, se eles não ultrapassam o lugar determinado. Correto. Dá para notar daqui de cima. Daqui mesmo dá para ver. É, os pilotos agora estão conscientes que nós temos que nos controlar um ao outro, entende? Para não haver mais deslizes e a gente não perder a nossa rampa, certo? Em São Paulo, um professor de Kung Fu quebra 14 barras de gelo e consegue novo recorde mundial. No Fantástico do dia 11 de maio, o sul-africano Kenny Wittenborgat, lutador de Karatê, apareceu com uma façanha incrível. Usando um antebraço, quebrou 10 barras de gelo, 5 de cada vez. Para arrematar, ainda quebrou um tijolo com a testa. Um verdadeiro recorde mundial. Mas aqui em São Paulo, no bairro da Freguesia do O, Sérgio Batarelli, um professor de Taizan, modalidade do Kung Fu, hoje resolveu tentar superar esse recorde. Prometeu quebrar 14 barras de gelo, 7 de cada vez. Qualquer pessoa pode quebrar. O importante é ela saber utilizar toda a força que ela tem no corpo. Ou seja, concentrar 100% a força no único ponto. Agora, conta uma coisa. Não tem marmelada, é isso? Não, não. Pode chegar aqui, olhar. A barra é compacta. Tudo pronto. O professor Sérgio Batarelli se concentra. Veja de novo como ele conseguiu. A escalada do terrorismo na Europa. Os planos de uma capital brasileira para economizar combustível. Veja daqui a pouco. A Inglaterra vai processar os dirigentes de movimentos de direita, anunciou hoje o ministro da Justiça. Eles serão acusados de praticar atos terroristas e de estimular o ódio racial. O objetivo é impedir que a Inglaterra seja vítima da onda de terrorismo que agita a Europa há dois meses. Nosso correspondente, Fernando Silva Pinto, foi recolher em Paris outras informações sobre o assunto. Bolonha, Itália, dia 2 de agosto. Uma bomba explode na estação ferroviária. 84 mortos. Mais de 180 feridos. Munique, Alemanha, dia 26 de setembro. Uma bomba explode na festa da cerveja. 13 mortos. 214 feridos. Paris, França. 4 de outubro. Uma bomba explode na rua Copérnico, a 10 metros da porta de uma sinagoga. 4 mortos. 10 feridos. Nos três atentados, a autoria foi reivindicada ou atribuída a grupos de extrema direita. Desde a Segunda Grande Guerra, a Europa não tinha visto tanta violência por parte de neonazistas, fascistas ou nacionalistas fanáticos. Os sinais da existência desses grupos são conhecidos. Ódio a judeus e a tudo que lembre semitismo. Doutrinação de jovens entre 17 e 25 anos. E discriminação contra a massa de imigrantes, que hoje forma a maior força de trabalho não especializada da Europa. Estes são apenas alguns dos sinais que lembram o nazismo e o fascismo dos anos 30. Mas agora, na década de 80, a extrema direita não vê nenhuma chance de chegar ao poder através da via eleitoral. A violência fica sendo a forma mais eficiente não só para chamar atenção, como também para criar instabilidade política. Esse é um dos poucos grupos de extrema direita da Europa que não está na ilegalidade. Chama-se Obra Francesa. A sua organização é típica. Não existe uma sede. Quatro ou cinco pequenas casas nos subúrbios de Paris diluem a atenção dos policiais e da vizinhança. Entre brasões da época feudal e cruzes célticas, rapazes de cabelos bem aparados, poucas palavras e estado permanente de alerta, escoltam o seu líder, Pierre Sidot. Um homem de 56 anos, que se diz escritor apesar de nunca ter publicado nenhum livro, e contra quem nunca se conseguiu provar nada, a não ser atitudes suspeitas e uma ideologia lunática. Qual é a sua opinião sobre a violência? Eu penso que a violência é a matriz da história. Todos que detêm o poder tiveram origem, queiram ou não, na violência física, no poder do dinheiro ou no poder militar. Denunciar a violência é uma hipocrisia. E, em geral, os inimigos da violência são os maiores hipócritas e, na verdade, os mais violentos. A polícia, enquanto isto, mostra-se muito menos eficaz no combate ao terrorismo de direita do que já se mostrou no passado, desmantelando organizações de esquerda. Das várias explicações possíveis para o fenômeno, a mais polêmica foi levantada na França, onde o próprio sindicato de classe dos policiais denunciou que pelo menos 30 membros da polícia fazem parte de grupos de extrema direita. Qual é o nível dos policiais envolvidos com a extrema direita? Não posso responder exatamente quais são os postos que esses policiais nazistas ocupam. Só posso dizer que, quanto mais alto for o cargo, mais perigoso ele se torna. A verdade é que a polícia francesa está desarmada para combater a extrema direita. O ministro do interior afirmou no passado, depois de acontecerem vários atentados contra edifícios judeus, que esses ataques não tinham a menor importância. O resultado desse descuido foi o atentado da rua Copérnico. Por isso, nós afirmamos que a polícia deve agir para deter a extrema direita, como fez com a extrema esquerda. Flores colocadas nos lugares onde explodem bombas não são as únicas reações ao terrorismo da extrema direita. Aqui na França, nesse momento, grupos radicais de judeus estão sendo formados para atacar as organizações neonazistas. Acontece que violência contra-atacada com violência leva quase sempre a um endurecimento do regime. E isto, a curto prazo, é exatamente o que pretende a extrema direita. O primeiro-ministro do Irã, Muhammad Ali Rajai, previu hoje em Nova York a próxima libertação dos reféns norte-americanos presos há quase um ano. Depois de uma curta e agitada passagem pela cidade de Nova York, Rajai falou ontem no Conselho de Segurança da ONU. O discurso foi mais calmo do que se esperava e se limitou a atacar o Iraque. Em resposta, o ministro do exterior do Iraque, Sadu Hamad, acusou o Irã de massacrar a minoria curda de origem árabe e de usurpar terras iraquianas. O Conselho de Segurança não adotou nenhuma resolução depois do debate. Hoje, numa conferência de imprensa, o primeiro-ministro iraniano, considerado um radical, surpreendeu os jornalistas, dizendo que os reféns podem ser libertados proximamente. Ele explicou que o governo iraniano acha que os Estados Unidos já aceitaram em várias mensagens chegadas a Teherã as acusações de cumplicidade com o ex-Chah Reza Parlevi. Rajai afirmou também que uma eventual retirada dos aviões norte-americanos enviados para reforçar a defesa da Arábia Saudita pode contribuir para melhorar a situação dos reféns. O duelo de artilharia entre o Irã e o Iraque colocou hoje a pique um navio panamenho que estava atracado no porto de Kohamshar. A cidade está praticamente ocupada pelos iraquianos, mas quase 70 navios estão impedidos de deixar o porto. O afundamento do barco panamenho paralisou muitos petroleiros que navegam pelo Golfo Pérsico. Os comandantes dos petroleiros estão temendo que seus navios sejam atingidos pelos canhões dos países em guerra. Uma cidade brasileira se prepara para enfrentar com mais rigor a crise do petróleo. A partir de novembro, Curitiba vai adotar uma série de medidas para racionalizar o uso do combustível. Curitiba foi escolhida para o teste porque tem a melhor infraestrutura de transporte de massa das capitais brasileiras. A experiência vai servir para o governo analisar o comportamento de uma grande cidade com o mínimo de circulação de carros particulares. O teste vai servir também de parâmetro para qualquer emergência ou medida mais drástica que venha a ser adotada na política de economia de combustível. O que nós queremos é proporcionar um número de alternativas tão grande que as pessoas se sintam, possam abandonar o automóvel. Então não é uma questão de proibir, mas de oferecer alternativas boas. E nós temos certeza disso. A ideia é a partir, tomar essa medida a partir de um determinado dia e começar a ferir. Em cada bairro nós pararíamos com o transporte individual, faríamos uma campanha muito grande, de tal maneira que as pessoas abandonassem o automóvel naquele dia para que nós pudéssemos medir qual é a economia em cada bairro. No prazo de um mês nós teríamos uma ideia da economia total. 70% da população de um milhão de habitantes já são atendidos pelo Sistema Integrado de Transporte Coletivo. O sistema conta com apenas mil ônibus, um para 700 habitantes. A média de carros particulares, no entanto, é a mais alta do país. Um automóvel para cada grupo de cinco pessoas. Esses dados demonstram que muitos já deixam os automóveis em casa utilizando o transporte coletivo. Outras medidas vão ser adotadas. Entre elas, o reescalonamento do horário de trabalho, implantação de outras linhas de transporte de vizinhança iniciado há poucos meses, o incremento na linha dos estudantes e do ônibus interbairros, que atende a população de cerca de 20 bairros sem passar pelo centro da cidade. Hoje nós já temos uma economia de 110 milhões de litros de gasolina. E o que equivale a uma economia de 5 bilhões de cruzeiros. Com essas medidas que nós pretendemos adotar, desde que a gente tenha essa possibilidade de aumento de frota, nós chegaremos a uma economia de mais 4 bilhões de cruzeiros. O que equivale a mais ou menos 9 bilhões de cruzeiros. Em termos de combustível, é uma economia muito grande. Eu diria até que Curitiba talvez tenha descoberto mais petróleo. O ministro fez a declaração durante a concentração regional do PDS no Palácio das Convenções do Anhembi. Mais de 3 mil pessoas se reuniram para dar uma demonstração de força do partido no Estado. Vários líderes nacionais e estaduais do partido estiveram presentes, além de prefeitos, delegados e vereadores do interior. A concentração foi presidida pelo governador do Estado, Paulo Maluf. A democracia consiste num exercício cotidiano, uma participação permanente que se autoaperfeiçoa na medida em que sabemos incorporá-la ao nosso modo de vida. A emenda que restabelece as eleições diretas para governadores e senadores em 82 foi um dos temas de discursos. Nelson Marquesan, líder do PDS na Câmara Federal, garantiu a aprovação do projeto, mesmo sem o apoio da oposição. Fazemos um apelo aos partidos da oposição para que nos ajudem a aprovar, mas posso garantir ao bom povo de São Paulo que nós, o PDS, só assegurará a aprovação se lhe faltar aliados. Qual a orientação que o senhor daria para os seus deputados federais da bancada que vão votar nesse projeto? Que todos votem a favor. São Paulo, como parecer, será unanimemente votando a favor do projeto do presidente João Figueiredo. Quais os nomes que o PDS teria para combater estrelas como o Franco Montoro da oposição? Nós temos inúmeros nomes, não só nas nossas bancadas federais e estaduais, ex-governadores, ministros, secretários de Estado, lideranças, o prefeito de São Paulo, o vice-governador, são muitos nomes habilitados para uma discuta eleitoral. A decisão do Supremo sobre a expulsão do padre italiano, Vito Miracapillo, foi comentada pelo ministro Abiakio. A decisão, e como tal, não merece nem críticas, nem reparo, merece cumprimento. E o cumprimento eu ordenei que lhe fosse dado, tão logo tomei conhecimento da decisão. E como é que o senhor posiciona agora a situação desse padre? Como é que ele fica agora no Brasil? Não, nós vamos prestar informações ao Supremo Tribunal Federal. E seja qual for a decisão de nossa igreja-corte, o Ministério da Justiça lhe derá exemplar cumprimento. No Rio, o padre Vito Miracapillo está abrigado na residência do cardeal Eugênio Sales, no Sumaré. O padre não pode falar à imprensa. E da parte da tarde, deu um passeio pelo Jardim de Sumaré, acompanhado do vigário-geral do Rio, Dom Romeu Brigente. Padre, até quando o padre Vito fica aqui? O padre Vito permanece aqui no Sumaré, até a sua liminar ser julgada. A não ser que haja uma determinação de Brasília em contrário. Mas do contrário, ele fica aqui. Alguém lá da região dele virá para cá também, não? Virá o próprio bispo, que amanhã deve chegar às oito e meia da noite, Dom Acácio. É o bispo de Palmares a quem pertence à região de Ribeirão, onde ele trabalhava. Eu espero que, em última instância, se faça justiça. Gostaria de dizer, como já foi dito pela própria CNBB, que este caso confirma a preocupação de muitos com respeito a essa triste lei dos estrangeiros. Em segundo lugar, confirma também a posição de muitos com respeito a essa tal de abertura, né? Que, infelizmente, está sendo mais nominal, mais formal do que eficiente. Ministro, comenta-se que a posição de liminar seria uma recomendação do governo, uma forma de aplicar a lei do estrangeiro, mas, entretanto, neutralizá-la num caso tão delicado como esse, como o do Padre Vito. Em princípio, eu nada tenho a dizer à imprensa nesta oportunidade, porque, como juiz, eu não comento as decisões proferidas por mim ou pelo tribunal que eu entrego. O governo não intercedeu? Não. Os restos mortais dos irmãos Iuri, Alex e Paulo Xavier Pereira, mortos em 1972 pelos órgãos de segurança aqui em São Paulo, foram trasladados hoje para o Rio de Janeiro. Mortos em São Paulo, os dois foram enterrados no cemitério de Perus com nomes falsos. O juiz reconheceu, com o seu laudo, de que, de fato, o João Maria de Freitas se tratava do Alex. Para mim, foi muito penoso, porque foram oito anos de sofrimento, de angústia, sem eu saber se um dia eu ia ter o direito de receber os ossos de meus filhos. Os dois corpos ficaram na Associação dos Sociólogos do Estado de São Paulo, onde foi realizado um ato público. Em seguida, foram levados para o Rio, onde foram enterrados...